Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, hoje estou aqui com o Cross, tudo bom meu amigo? E aí meu grande amigo, tudo bem? Boa tarde aí para o senhor. Está nervoso hoje? Estou muito nervoso, olha, eu estou na mão, para não falar o que eu quero falar de fato, e vou te falar, é o Borussia do ABC, meu amigo, se eu não estiver com medo, mas vamos lá, vai dar coringão, tá bom? Eu falo isso com muito medo, mas vai dar coringão, também acho que vai dar. Com o que a gente está hoje aqui? A gente está com o incrível Jorge Igor, tudo bom cara? Pô, que prazer estar aqui cara, agora eu já faço uma advertência, boa tarde para todo mundo, narradores falam muito, então tenham muito cuidado com isso, porque senão o podcast não acaba. Não tem problema, é maravilhoso, ótimo, a gente não quer trabalhar, entendeu? Se você falar para a gente é ótimo. Tá bom, tá bom, tá combinado então. Cadê a figurinha, amulha-se? Cadê? Olha lá, pô, da hora aí. Muito legal. Isso aí deve ser pós-transplante já, capilar, né? Você fez? Fiz, cara, fiz. Olha que beleza. Então, mas o meu, a coisa estava tão feia, a situação era tão crítica, que eu precisei fazer em dois tempos, assim, duas etapas, então, porque aí você tira, para quem não conhece, você tira da parte de trás, é o transplante, você tira o seu próprio cabelo de um lugar e coloca em outro. Então, você tem que tirar daqui de trás para colocar aqui em cima onde está faltando. Só que o que eles chamam de área doadora, que é essa parte da nuca, já não tinha muito também. Então, ele falou, ó, nós vamos fazer o que der para preencher agora, daqui a um ano você volta, porque o resultado final você só vê após um ano. Volta para a gente completar o que estiver faltando. E aí eu fiz esse complemento em julho do ano passado. Então, em julho desse ano, daqui a três, quatro meses, aí nós vamos ter o resultado pleno. Tá bem legal, tá? Tá bem legal, tá? Eu tenho uma dúvida, porque assim, não sei se você viu, mas voltaram aí as coisas falando que o Everton Ribeiro ficou careca de novo, né? Porque ele fez transplante também, né? Só que eu fico imaginando assim, o velho Everton está com 35, eu acho. Isso. Talvez ainda não tenha caído todo o cabelo que era para cair, entendeu? O natural que ainda sobrou. Ele não deu tempo, né? Não deu tempo de cair tudo. Aí você faz, enche, aí naturalmente vai continuar caindo, aí tem que fazer de novo para preencher. Bom ponto, eu não tinha pensado nisso. Negócio de queda, assim, quando você faz, também para a galera que faz, quando dá seis meses, tem uma queda que faz parte do processo, né? E aí eu acordei um belo dia com um travesseiro cheio de cabelo, falei, pô, deu errado, né? Deu ruim, aí eu liguei para o médico na hora, falei, e aí, doutor, o que aconteceu? Não, calma, isso faz parte do processo. No sexto mês, cai para nascer os definitivos que foram transplantados, é assim mesmo. Falei, ufa, beleza. Mas tem um, não sei se é o caso do Everton Ribeiro, né? Se ele está nesse, ou se o dele já fez um ano, já não sei quando ele fez. Ou o sério próximo do Flamengo, né? Saiu pedido de voto. Ó, galera, para o Regatar favorito do Jorge Igor, você vai lá no nv99.com.br barra Regatar. Boa. E Igor é o código, tá bom? Se quiser mandar mensagem, mande aí para o nosso superchat aqui do YouTube também, claro, você já sabe. Ou então, na nossa plataforma, nv99.com.br barra Flow Sport Club, tá, rapaziada? Galera, e olha só, a gente quer falar aí, porque o que acontece? Fim de semana, a gente vai ter o jogo aí, vai ter Atlético de Madrid e o Barcelona, né? Que isso, jogaço, hein? E a La Liga mandou as camisas para a gente. Mandou? Mandou. A gente tem a camisa do Barça. A do Barça. Vocês estão com moral, hein? Ó, que isso, hein? A bola da La Liga está aí também, né? E o camisa do Atlético de Madrid também. Deixa eu ver essa camisa do Barça aqui. Camisa muito bonita, mandem mais camisas da La Liga, por favor. Cadê do Real também? Não, eu sou o Alamadri. Ô, Fernanda, você gostou? Você sabe que esse é mim. Não, então compra. Ela fica falando de Barcelona. É minha. Ela fica falando de Barcelona. Na verdade, ela gosta do Messi. É Messi e Futebol Clube, é. Cadê o Inter Miami? Cadê? Nunca mais. Ô, Fernanda, escala o time do Barcelona hoje. Eu também não sei, então não sei o que eu estou falando. Já surta um placar para esse jogo aqui? Rapaz, o Barcelona fez... Eu narrei o jogo na terça, né? O jogo da Champions. E Barcelona e Napoli. O melhor jogo do Barcelona na temporada. Melhor jogo na temporada em atuação, performance individual coletiva, ambiente do estádio. Porque o Barcelona não está jogando na casa dele esse ano. Então, é um estádio em uma outra localização. Um ambiente mais frio, mais distante do campo e tal. E eles estavam sofrendo para bater 40 mil no estádio. Nós tivemos 50 mil pessoas terça-feira. Eu acho que foi um jogo de uma virada de chave. Mas o Atlético está num momento goleador como nunca esteve com o Simeone, né? Eu acho que tem tudo para ser jogo para muitos gols, assim, um empate de 2x2, 3x3, algo do tipo, assim. Vou arriscar o placar, não. De vitória, não. Chuta aí, para aí. Chuta no placar. Cara, ó, vou falar para você. Agora que o nosso querido Jorge Igor falou, eu vou ir de muitos gols, eu vou com ele, hein? 3x2 para o Atlético. 3x2 para o Atlético? Eu acho que vai ser um 1x1 feio demais. 1x1 feio? Eu acho que vai ser um 1x1 feio demais. Cara, pessimista, velho. Pô, eu que sou corintiano e estou acostumado com isso, mandei um placar elástico. Cara, e como é que está hoje? É que assim, você é de Santos, né, originalmente. Não, na verdade, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, você é do Rio de Janeiro? É, eu sou do Rio de Janeiro. Mas qual é a sua relação com o Santos, então? Então, cara, eu sou do Rio de Janeiro e sou um cara que sempre gostou muito de narração de rádio, né? Futebol pelo rádio. Antes de gostar de futebol, eu gosto de transmissão de futebol. Então, quando eu era moleque, antes de me preocupar com o jogo, eu me preocupava com a transmissão do jogo. O mais legal para mim era abrir a transmissão do jogo e ver o narrador na cabine no estádio. Aquilo era maravilhoso. Aquilo era mágico para mim. Caramba, eu quero ser esse cara e tal. E a mesma coisa é a transmissão do rádio. Eu gostava muito de ouvir os narradores, ouvir a abertura de jornada esportiva, a trilha sonora da Tupi no Rio, da Rádio Globo. E aí eu me interessei também por locutores de outros estados. A minha avó tinha um rádio de ondas curtas e eu descobri que ele pegava a rádio de fora do Rio. E aí um domingo à tarde eu zapeando lá, ouvia a Rádio Bandeirantes de São Paulo, que chegava bem, ondas curtas, e o pessoal nem sabe o que é. Molecadinha nem sabe o que é. Tem o AM e o FM, galera. Tinha uma faixa chamada ondas curtas, que você pegava rádios de outros estados e até de outros países. A onda percorria uma distância enorme. Hoje todo mundo, quase todas as rádios, desativaram transmissões de ondas curtas. Por quê? Porque tem o streaming. Você ser ouvido, a rádio de São Paulo ser ouvida no Rio, não precisa mais disso. Tem o streaming. Mas nessa época era ondas curtas, anos 90 e tal. E aí eu comecei a ouvir rádios de São Paulo e adorei, porque a pegada era muito diferente. A velocidade, a intensidade da narração. O Rio é um negócio mais cadenciado, bordão. Tem essa diferença. Tem muita diferença. Aqueles jingles, tipo os jingles do garotinho, do Zé Carlos Araújo. O garotinho vem aí e tal. São Paulo é outra pegada. É um negócio que eu gostava mais de ouvir. Até também por ser uma coisa diferente. Eu acho que isso também me conquistou. Mas enfim, eu gostei da linguagem. Passei a ficar meio fanático de ficar procurando as rádios daqui, de São Paulo, morando no Rio. E aí eu ouvia jogos do Santos também e pronto. E aí começou ali. Começou através do rádio um carioca que não tinha parente em Santos, familiar santista. Não tinha nada, mas criou-se ali um carinho e tal. Caramba, história completamente ilusitada isso aí. Aleatório zaço. Mas o Santos já sabe que era que Santos? Ah, Santos dos anos... Final dos anos 90. O Santos estava ainda num período de jejum. Porque o Santos ficou de 84 a 2002 no jejum de títulos que só foi quebrado com a geração. Diego, Robinho, Leão de Técnico. Então era nesse período pré-2002. Eu lembro de ter ouvido a semifinal de 2001, Dia das Mães, Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. O Ricardinho faz o gol que elimina o Santos na última bola, né? Uma batida de chapa depois do corta-luz. Eu estava ouvindo aquele jogo. Aquele período foi horroroso. Mas em 2002, nem a molecada, o Santos é campeão e tal. Mas ali eu já era santista, aí não tinha mais jeito. Aí o estrago estava feito já. Caramba, que louco. Você tem absolutamente nenhum sotaque de nada. É, então... Tudo bem, que obviamente o narrador você procura isso. É, mas assim, dizem que o teu sotaque vem para valer a flora muito quando você está irritado, sabe? E aí o meu carioquês vem. Aí é o mermão para lá, mermão para cá. Aí vem. Mas no bate-papo, principalmente com o microfone, eu acho que vira uma chavinha ali no automático e a galera fica meio na dúvida. O Jorge é paulista, o Jorge é carioca, o Jorge é de Santos. A galera fica meio... Mas eu sou do Rio. Cara, e o mais marcante do carioca, é só para você responder de onde você é do Rio, o mais marcante é o S. Você não tem mais o X. É, o S com som de X eu não tenho. Mas o meu R ainda é um R bem carioca. O mermão. É o mermão, é o R, né? Estou tentando alguma palavra assim onde esse R fique carregado. Porque o R, o R, porta, é excelente. Porque o paulista fala porta. Porta, né? E o meu R é mais para o carioca mesmo. É o porta mesmo. Aqui com você eu falo porta, se eu estiver puto com alguma coisa, é porta. Aí porque o cariocais aflora. Eu sou da Zona Norte. Eu também. Zona Norte do Rio. Eu cresci no Engenho de Dentro. Onde é o estágio. Você está zoando, sério? A minha mãe mora lá até hoje, mora ali, assim, três minutos andando para o Norte Shopping. Eu ia a pé para o Engenhão. Eu ia a pé para ver os jogos lá. Então, o meu último bairro no Rio foi o Caxambi do lado do Norte Shopping. A rua da minha mãe ali chama... A gente fala que é meia, mas acaba não sendo meia, mas é todos os santos, né? Isso. É ali, José Bonifácio, sabe? Perfeito. Ali é realmente a todos os santos mesmo. A galera chama meia, mas... E eu morava no Caxambi, que é tudo grande meia, na verdade. Foi o meu último endereço. Mas a infância, adolescência, foi tudo ali. Eu morei um pedaço realmente no próprio meia, no finalzinho da infância. E depois, pré-adolescência, adolescência, eu morei no Engenho de Dentro. Foi onde eu fui criado mesmo. Jogava bola na rua. Minha mãe mora no Engenho de Dentro até hoje. Minha avó também. Newton Santos e tal, mas sou do Engenho de Dentro. Muito antes existia o estádio. Ali era a rede ferroviária, né? Ali era a estação de trem do Engenho de Dentro e tinha... A estação continua, mas onde é o terreno hoje do estádio, tinha um museu da rede ferroviária. Era uma área até deserta, durante a noite não tinha nada. E hoje tem o campo lá e tal. Cara, e como é que era isso? Porque você passa a gostar do Santos. Vira um torcedor do Santos. Pô, você tá no Rio. O Rio ali é a maioria... Bom, diz aqui que é o Mengão, né? Esse formenguista diz que é o Mengão. E como que era essa convivência com a galera, cara? Eu tive uma grande influência do meu avô com o Botafogo. Então eu tinha um time no Rio. Eu frequentava o estádio no Rio. O meu filho é botafoguense. Meu filho não é santista. É botafoguense zaço. Caramba! Então foi o meu time no Rio. Mas eu sempre acompanhei o Santos, torcendo pelo Santos. Já fui a jogo do Santos no Rio, como torcedor, indo pra arquibancada visitante e tal. Então eu sempre fiquei no meio dessas duas paixões aí. E o Santos foi um negócio que nasceu sozinho. E o Botafogo, não só pelo meu avô. Grande parte da família do lado dele era botafoguense. Família quase toda. Na família da minha esposa, metade Flamengo, metade Botafogo. É quase isso. O Flamengo ganha por um pouquinho. Então sempre no meu círculo ali, teve muito flamenguista também, mas teve muito botafoguense. E por causa do meu avô, o Botafogo também criou um espaço legal aqui. Caramba! Que doideira, né, cara? Porque essa conexão... Não tem coisa mais natural do que isso. Porque não teve ninguém pra te apresentar o Santos de fato. Ó, torça! Porque geralmente é isso. É de pai pra filho. Ou é, sei lá... Sei lá, tem que ter uma coisa, uma emoção ligada, né? E você simplesmente se ligou ao Santos de forma natural. Cara, isso é muito louco. Poucas vezes houve isso. E eu acho que isso ajuda, pelo menos no meu caso, me ajuda a compreender esse fenômeno das torcidas de time europeu com a molecadinha aqui no Brasil. Faz sentido. Porque, assim, esse tipo de paixão, ele pode surgir de diferentes formas, né? Hoje é até mais fácil, porque eu tinha que ficar lá procurando... Eu não tinha o Premiere, o Pay Per View, que eu era moleque. Primeiro porque tava começando, segundo porque a minha família não tinha grana pra pagar TV a cabo. Eu não tinha TV a cabo. Então eu precisava ouvir no rádio. Hoje a molecadinha tem o streaming, hoje a molecadinha vê jogo de graça no YouTube, hoje a molecadinha tem a Max pra passar a Champions, o cara quer torcer por um time. Não precisa ser o Real Madrid, não precisa ser o exemplo extremo. O cara quer ser torcedor do Espanhol de Barcelona. Ele tem todos os jogos da segunda divisão espanhola pra assistir todos. Isso é doido. O Star Plus, né, da ESPN. Eles passam a primeira e a segunda divisão espanhola. Então se o cara quiser torcer por um time da segunda divisão da Espanha, ele aqui do Brasil vai ver todos os jogos. Então é muito mais fácil esse fenômeno surgir. E eu acho que os times brasileiros dão muito mole. Muito. Tão moscando há muito tempo, porque tem uma molecadinha que ainda conserva essa coisa do time da cidade, do time do pai, mas tem muito moleque hoje de 15, 16, 18 anos, você vai perguntar, e aí, mano, Real Madrid ou Fluminense? O cara é Real Madrid. Cara, eu ia te perguntar, isso é perigoso mesmo. Porque, cara, vamos lá, a gente que é mais velho, a gente tem essa ligação emocional, não tem como. E eu vou falar por mim. Eu acho meio esquisito quando eu ouço um moleque aqui de São Paulo falando a La Madri ainda. Talvez seja porque não é a minha época enxergar isso acontecer. Mas, cara, é perigoso mesmo, moleque, pô, meu filho. Eu tenho um filho lá, vai fazer dois anos. Esse moleque crescer, que se dane o Coringão, vou torcer para o Barça. Eu acho que para o negócio, se a gente olhar como uma lógica empresarial, o futebol, como negócio, é perigoso. Porque você pode acabar tendo gerações futuras que se distanciem dessa coisa daí, do estádio. Porque a galera aqui não se preocupa em oferecer um conforto para o torcedor que vai ao estádio, em oferecer um plano de sócio-torcedor atrativo, e oferecer o jogo que tenha uma qualidade como espetáculo no padrão que se oferece lá. Assim, o zelo com o produto. Olha o que a Champions faz no dia de jogo de Liga dos Campeões. Como ela dá aquela envelopada no estádio. É um baita de um evento. Aqui, cara, aqui nós estamos numa picuinha, na semana de uma semifinal de campeonato carioca. Se o jogo vai ser no Maracanã e Volta Redonda, se vão emprestar o estádio, se não vão, isso vai afastando a molecada. Como negócio, eu acho que os nossos clubes estão dormindo nisso há muito tempo. E eu não sei se tem mais ponto de retorno, tá? Porque o Real Madrid está aqui toda semana, quarta e domingo. O Barcelona está aqui. Vocês acabaram de mostrar as camisas do Barcelona e do Atlético. Essas camisas vendem como água. Então, é uma realidade que veio para ficar. É que assim, o futebol brasileiro se vende muito mal, desde sempre. E aí, assim, a gente vê que, por exemplo, a gente realmente não tem como ganhar de nível técnico da Champions League. Isso é impossível. Todo o dinheiro está lá, os maiores do mundo estão lá. E vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Mas a gente consegue vender o campeão brasileiro de outras maneiras. A gente está aqui toda semana falando de futebol e as coisas que acontecem no futebol brasileiro, para o entretenimento, são inacreditáveis, pô. São inacreditáveis. E é a gente da mídia que vende isso. Quem é dono do produto, os próprios times, e a CBF faz nada. Nada. Eles meio que é aquela coisa que, ah, o bagulho se vende sozinho. Eles estão nessa. Até hoje, há mil anos, eles, ah, se vendem sozinho. Vamos fazer nada para isso. Eu lembro em 2019, quando teve o Flamengo e Grêmio lá, esse é o jogo que eu consegui, eu já estava morando aqui, né? E, cara, aquilo ali que aconteceu lá, devia acontecer para mim, todo jogo grande que a gente tem nesse país, devia acontecer que, tipo, o Rio de Janeiro inteiro ficou vermelho e preto. Mas eu fui no metrô... Foi o jogo do 5x0, né? Foi o 5x0. Que no metrô, cara, era só flamenguista, era tudo vermelho e preto, todo mundo cantando até chegar no coisa, e você viu. E aí teve os takes de aéreos e tal, mas foi a torcida que fez, pô. Sabe, o próprio clube, a Comembol, está cagando, pô. Para fazer um espetáculo maneiro, para atrair a visão do resto do mundo. A gente viu recentemente, o Fabrício Romano, né? Ele começou a falar de time brasileiro, de negociações, e ele viu que deu muito engajamento. O nosso mercado é enorme, pô. Claro. E aí ele continuou fazendo, pô. Caralho, o que falta para a gente mostrar para o resto do mundo isso, sabe? A gente perde muito no Fazenda. E olha que a gente está vivendo um momento muito melhor do que, por exemplo, nesses anos 90, né? Quando eu me descobri como torcedor. Porque você tem hoje estádios mais modernos aqui, e a Copa do Mundo deixou esse legado. Você tem arenas aí hoje num padrão muito legal, algumas muito próximas de um padrão europeu. Você tem hoje um calendário que realmente ele é mais organizado. Sou da época, lá vem o velho falar, de mudança de jogo na véspera. Era uma bagunça, o calendário deu uma organizada. Tinha reclamar hoje, mas era pior. Era muito pior, só que ainda temos um baita problema. Enquanto a molecadinha está vendo aqui o mata-mata da Champions, o Flamengo está jogando com o Aldax no campeonato carioca. 4 meses, e eu estou muito à vontade para falar, porque eu narro o campeonato paulista. Porque a galera tem uma sensação, às vezes, o pessoal gosta muito de criar teorias. Ah, o cara não vai nunca falar mal de um campeonato que ele transmite. Não é o meu caso. Eu acho 16 datas para um estadual, mesmo sendo esse estadual o paulista, que é o mais forte e tal, eu acho um disparate, acho muito jogo de grande contra pequeno, sendo que na boa, não é que você vai ignorar o pequeno, mas quem paga a conta do paulistão são os quatro. O Oriente, os Palmeiras, São Paulo e o Santos. Então você tem que priorizar os quatro. Eu acho que não dá para você perder nove datas, porque são 12 rodadas. Aí você, em 12 rodadas, faz três clássicos e joga nove jogos contra pequenos. Eu acho muito jogo contra pequeno. Eu acho que isso é ruim para o produto. Não é atrativo. Não é atrativo você ter um Santos e Mirassol e, ao mesmo tempo, você muda o canal, você está vendo um Barcelona e Atlético de Madrid. Não é para acabar com o estadual. Eu já até tive uma visão mais radical disso. Pô, acho que o estadual tem que morrer. Não cabe mais. Eu ainda acho que cabe. A rivalidade... Basta ver o que foi o São Paulo e Palmeiras, por exemplo, o choque rei que eu narrei. O tamanho da audiência, da repercussão. Essa coisa não tem como morrer. É muito forte ainda a rivalidade estadual. Mas tem que racionalizar. Tem que fazer sentido. Não dá para você perder quatro meses com um campeonato que não leva a lugar nenhum. É só fomentar uma disputa que é legal dentro do estado, mas é só aquilo. Então, enxugar um pouquinho. O estadual... É que esse ano... Se bem que agora está levando a Copa do Brasil. Desculpa. Até para valorizar o estadual, os pequenos fizeram essa força. Mas não é esdrúxulo isso? Tipo assim, não é esdrúxulo? Porque para mim... Esdrúxulo? Esdrúxulo. Gostei. Gostei. Porque para mim, a Copa do Brasil deveria ter automaticamente todos os times da Série A e da Série B. É óbvio. A Copa do Brasil não pode se permitir ter o Santos fora ou ter talvez o Corinthians fora no que vem. Isso é péssimo para ela. Para a Copa do Brasil. Para você atender interesse de federação, você arrebenta com um produto maravilhoso que é a Copa do Brasil e que é a única competição de mata-mata em âmbito nacional que a gente ainda tem porque o brasileiro mudou o formato. Acho a ideia burra com todo o respeito. Muito burra. Pois é. E aí, assim... Cara, e assim... Tudo bem. Eu sei que tem mais complexidade, mas existem soluções mais simples. Tipo assim... Pô, aumenta a quantidade de clube. Pô, você quer botar mais gente? Aumenta. E os clubes maiores chegam depois. O ranking, sei lá o quê. A Copa da Inglaterra tem 3 mil times. Afunilando. Não, porque essa coisa que é assim... Hoje o Corinthians não está na Copa do Brasil no que vem, pô. Qual é o cabimento disso, cara? Imagina você que paga a conta, né? Exato. A Globo lá que paga... A Globo vai lá e bota uma grana para transmitir a Copa do Brasil. Então, não vai ter o Corinthians. Pô, como assim? É. E agora está essa discussão aí do Corinthians justamente com a Globo, né? Que ela viu que o SBT estava entrando na jogada, estava negociando e falou bom, não posso perder isso aqui. Isso é justamente o que a gente está dizendo, né? É você realmente perder um grande atrativo para a sua competição que é muito mal vendida, realmente. Agora, você falou uma coisa, cara, que é sobre o futebol europeu e eu realmente tenho muito medo de que isso aconteça um dia porque tem toda essa ligação de pai para filho e tal que é esse negócio do moleque torcer por europeu. Essa proximidade que a molecada hoje tem. A molecada que eu digo é 13, 14 anos do futebol europeu que eu acho muito legal é incluir vocês que foram profissionais que trouxeram futebol europeu para a gente com narrações incríveis. Lucas, que eu gosto muito. Mas, cara, por que você acha que... Porque assim, tudo bem, tem todo o investimento, grandes times, grandes jogadores, já é um puta atrativo. E eu vejo, cara, que a internet aproximou muito mais, não das ligas, muito mais as pessoas, os torcedores, dos jogadores. Porque hoje o moleque abre o Instagram do... Sei lá, do... Sei lá, do Messi. Está lá acompanhando a família do cara lá. Isso aproxima também as pessoas do jogador, né? Essa proximidade que a internet causou com o clube, a rede social do clube, do dia a dia. Hoje você tem os vídeos ali humanizando os jogadores, porque, vamos lá, na minha época eu só sabia desses caras no videogame, pô. Eu sabia do rosto do Any Rule nem por causa do Inning Eleven. Não tinha como, não conseguia acompanhar os caras. A internet aproximou também as pessoas dos times europeus, né? Aproximou muito, encurtou distâncias, é algo positivo e mostra também quando você fala, ah, o moleque que está lá vendo o Messi, o Instagram do Messi, o Instagram do Cristiano Ronaldo. A gente lá na TNT, a gente entendeu, assim, o tamanho que os personagens têm. Não é que eles sejam maiores do que os clubes, mas hoje as pessoas cada vez mais têm interesse nas histórias, nas pessoas, nos personagens. Volta e meia, eu bato olho na internet num dia de Champions, fala assim, vejo os caras falando, caramba, a Champions que não tem mais o Messi, o Cristiano Ronaldo, será que está despertando o mesmo interesse? Porque as pessoas se pegam muito em personagens. Então a gente sempre tem aquela preocupação no pré-jogo, não é forçar a barra, a gente não inventa personagem, a gente não fabrica história, mas a gente conta, opa, tem um jogo do PSG, tem uma história sobre o Mbappé nesse jogo, tem alguma coisa, sabe assim, uma narrativa que circule em cima de alguém ou de um Beraldo que chegou agora, está disputando, disputou agora o primeiro mata-mata dele de Champions na vida, a gente vai lá, conta a história em cima desse cara, porque as pessoas estão muito conectadas com isso, com as pessoas. Que doideira, cara. E é engraçado essa coisa de humanizar, porque tem que humanizar o futebol, né? Eu também, hoje na condição de jornalista, de um cara que narra jogos e tal, eu hoje me conecto muito com pessoas também. Não é que eu deixo de torcer, não é que eu torça menos pelo meu time, mas às vezes, cara, você se pega torcendo, por exemplo, Dorival Júnior ano passado, tirou o São Paulo de uma fila e tal, em condições normais, um Santista nunca vai se alegrar com uma conquista do São Paulo, mas caramba, é o Dorival, é o Lucas que está lá, que voltou para ser campeão e é um cara, pô, por quem eu tenho um carinho enorme, a gente está conectado para sempre. Aí você olha para um lado de admirador do futebol, legal ver o São Paulo voltar a ser campeão, voltar a ser protagonista, não ficar como um time secundário, então você vai, nem todo torcedor tem essa visão, esse sentimento, mas você vai também nesse lado de cá se conectando com as pessoas, futebol é feito por pessoa, gente, que a gente não perca isso do horizonte, a gente ama as marcas, ama as camisas e tal, mas cada vez mais o público está interessado nos personagens. Isso é doido e você falou uma coisa que é muito legal, que é a construção que você faz, então vamos lá, o Cristiano Ronaldo tem um negócio extra-campo, você pega aquilo, claro, desde que não seja difamar o jogador, mas você pega aquela situação e traz ali para o espetáculo futebol, para o que você vai narrar, é isso, você pega a situação e traz para o jogo em si. Todo jogo tem uma história que está sendo contada no campo, mas por trás dessa história você tem várias outras pequenas histórias que vão construindo aquela narrativa, que vão dando valor àquele jogo, então você vai entendendo muitas vezes movimentos em campo, uma comemoração em campo, às vezes você não entende por que o cara, será que é só o gol que está ali despertando aquilo? E aí você vai lá e pesquisa a história, então você precisa ter um trabalho de estudo prévio, que beleza, se a gente chegar, pegar o papel com a escalação, sentar na frente de uma TV de 70 polegadas, full HD, a gente vai narrar o jogo, tranquilo, vai gritar o gol, vai identificar quem fez o gol, vai dar tudo certo, agora, que profundidade de história que eu vou contar se eu fizer isso? se eu não souber o que está por trás, por que aquele cara está mexido, o que ele passou, qual é a grande ambição, e não só o cara, às vezes o clube, o que aquele jogo representa para um clube, para uma torcida, às vezes tem questões territoriais, tem questões separatistas e tal, que acirram, coisa de arquibancada, então meu amigo, você tem que estar preparado, primeiro para oferecer ao teu público uma experiência mais completa de imersão naquele espetáculo, e segundo, porque o teu público sabe tanto, com a força da internet, com a molecadinha super antenada aí, com um monte de perfil, você vai narrar o jogo do Leeds United, está lá o cara do Leeds United Brasil, escuta, como é que você falou desse lateral aí? O Jor, você está entendendo, os caras do Liverpool Brasil odeiam a gente aqui, porque a gente zoou o Alisson, é mesmo? Você odeia a gente, odeiam que a gente zoou o Alisson, pô, o Liverpool Brasil? Eu falo quase que eu tinha que ter defendido aquela porcaria, aquela bola da Croácia lá, contra a Croácia, pelo amor de Deus, então você está falando para um público que sabe tanto quanto você, ou na maioria das vezes muito mais do que você, então você tem também uma obrigação de estar preparado, porque se não, se você der uma derrapada... E o futebol europeu tem uma coisa também, porque assim, e que a gente aqui é diferente, a relação do Brasil com os outros países aqui da América do Sul é uma bem diferente do que os países da Europa tem, a Europa durante, sei lá, milhares de anos estava todo mundo em guerra se matando ali, sem parar, e o meu irmão mora lá, meu irmão mora na Dinamarca, ele conhece gente de tudo quanto é lugar lá, ele fala que o leste europeu, que realmente é uma área que eram vários países, que aí juntam, separam e sei o que, e os caras brigam até hoje, são famílias, muitas coisas familiares que estão brigando até hoje, estão certas partidas, teve na Copa, foi o que? Foi Suícia e Sérvia, eu acho, que era, eu acho que a Suícia é da Suícia, ninguém é da Suícia de verdade, e era a galera da Albânia, não sei o que, que tinha toda essa relação, essas brigas, isso acontece, essa semana eu vi que uma das histórias, né, que você está falando foi a do Sancho, né, que o Sancho, grande promessa do Borussia, não sei o que, vai para o Manchester United, já tudo errado, aí volta para o Borussia, e está melhor lá e tal, né, fez um gol ontem, narrei o gol dele ontem, ele voltou, tinha feito um gol do fim de semana contra o Werner Bremen, e fez o gol que abriu o caminho para a classificação ontem, e assim, aí você precisa saber a história, né, por que que isso aconteceu, por que que ele saiu, por que que ele voltou, como é que é o sentimento da torcida, como é que é a ligação dele com o clube, quando que ele chegou ao Dortmund, o que que aquele gol representa para ele, então, isso é dever do narrador hoje, ele está preparado, tem um outro exemplo, assim, que não é ligado a personagem específico, mas que mostra a importância de você ter um estudo prévio do jogo, uma vez eu fui narrar um Bayern e Arsenal pela Champions, e aí, é, torcida visitante, era a do Bayern, o jogo foi no Emirates, e aí, mostraram um setor visitante vazio, o jogo começou, o setor visitante vazio, com cinco minutos, a galera do Bayern entrou e começou a cantar e tal, eu sabia o que que aconteceu, aquilo era um protesto, se não me engano, contra preço de ingressos, assim, era um negócio que estava circulando na imprensa alemã, que os caras iam fazer, e eles fizeram, só que a UEFA, ela entrega para você a imagem limpa do jogo, então, é você que tem que contar a história, eles foram lá, pum, cortaram para a arquibancada, e os caras entrando, com o jogo rolando, quem está vendo só a imagem, ué, porque os caras chegaram atrasados, perderam a hora do ônibus, do metrô, mas tinha todo um contexto de protesto, e o narrador já tinha anotado, tal, já estava pronto. Cara, e o quanto que influencia você, sua voz, a sua emoção, saber dessas histórias, para o positivo e para o negativo, porque a galera conhece a história do Lucas, que é incrível, emoção, e muito foda, mas às vezes é para o negativo também, porque você tem que narrar, bom, pelo que a gente conhece, o pouco que a gente conhece, tem que ser imparcial, porque as pessoas, se não você grita mais o gol de um time, menos o de hoje, não importa se é o Real Madrid ou o Barcelona, a galera vai ficar chateada, como que é para você, não deixar isso te pegar, e você narrar, de repente um gol mais do que narrou o outro, como é que é isso? Isso comigo não acontece, e como hoje você tem, essa coisa da câmera, que fica em você no YouTube, quando você está narrando o jogo, então o narrador, o cara está vendo as expressões, então eu já narrei recentemente, o gol que rebaixou o Santos, na última rodada do Brasileiro agora, Vasco e Red Bull, narrei o gol do Breno Lopes contra o Santos, e a câmera ali em mim, narrei de casa esse gol na pandemia, em 2020, a final da Libertadores, que na verdade foi em 2021, e narrei com um baita entusiasmo, aí os caras até hoje comentam, nossa, mas ele narrou contra o time dele, o gol do Gabigol por cobertura no Maracanã, no Flamengo e Santos, nossa, mas como pode, ué gente, esse é o meu trabalho, eu sou pago para isso, não estou pago ali para torcer, eu torço no sofá, e torço na arquibancada. E é isso que eu ia te perguntar, que o Davo vai te perguntar, sobre esse gol do Vasco, cara, já aconteceu, de você dar uma deslizada, você dar uma sentida, a voz dar uma tremida e tal, aí você aprendeu, isso nunca aconteceu, você sempre conseguiu controlar. Uma tremida contra o meu time? De repente sim. Não cara, porque eu tenho tanta preocupação a mais, do que o resultado, numa transmissão, então quando você está narrando o jogo, só para a galera entender, você está preocupado, com todas as vozes que estão ali na transmissão, se está tudo funcionando, se está tudo bem, repórter de campo, a hora de chamar, eu tenho que fazer por jogo, a cada jogo eu tenho que fazer umas 10, 12 chamadas diferentes, então eu tenho que fazer uma chamada de programação, eu tenho que fazer uma chamada de um filme, eu tenho que chamar o próximo jogo, uma série da Warner, e aí eu tenho que ficar atento ao tempo, que eu tenho que fazer a chamada, eu tenho que esperar uma saída de bola, um atendimento, eu não posso pular a chamada, eu não posso deixar as chamadas acavalarem, então cara, eu estou preocupado com a audiência, coordenador, e aí, como é que está a audiência agora? Estamos dando quanto e tal? Então, eu estou preocupado em identificar jogador, principalmente quando eu estou no estádio, recentemente eu fui ao Canindé, Português e Palmeiras, a iluminação do Canindé, está longe de ser a melhor que a gente tem, eu tive um problema para identificar o cara do primeiro gol do Palmeiras, isso me arrebenta, isso me consome, porque eu quero acertar tudo, então é tanta coisa, no final eu me preocupo com o resultado, beleza, ganhamos, perdemos, mas eu fico muito vidrado em acertar, em dar tudo certo na transmissão, resultado vem depois. isso é ótimo, só para passar, Dava, porque isso forma o profissional, mas eu queria te falar isso, porque isso é uma coisa que eu sempre achava esquisito, mas pô, você tem que fazer, que é o conteúdo da casa, tipo assim, o narrador está lá, joga à noite, tá? E aí, daqui a pouco ele manda um, mas não perca, o próximo episódio do Clone, caralho cara, você nem assiste essa merda, cara, pelo amor de Deus, do nada vem um bagulho assim. E às vezes o torcedor está naquela pilha, o cara está pilhado, eu não quero saber, é engraçado, às vezes eu vejo mensagem assim, já é a quinta vez que o Jorge chama o filme tal, chamei uma, chamei uma, mas eu fui desenvolvendo também com o tempo, um mecanismo assim, de entendimento mesmo do torcedor, porque eu, a gente fez, a gente fazia muito futebol europeu, e muito pouco futebol brasileiro na TNT, no antigo esporte interativo. Aí a gente foi começando com a Copa do Nordeste, que tem um tamanho, que tem torcidas grandes, mas não se compara a uma transmissão de Série A do brasileiro, de audiência. Então quando a gente começou a fazer o Brasileiro em 19, a gente fazia jogo exclusivo do Palmeiras, do Internacional, do Santos, e aí cara, depois do Atlético Paranaense, e aí depois de cada jogo, amigo, era cada mensagem que você receber, uma avalanche, um negócio que a gente ainda não tinha vivido. E ali eu te confesso que no início foi pesado. Falei, cara, os caras estão falando um negócio que eu não falei, estão sendo injustos, estão dizendo que eu gritei mais, que eu puxei para o time A, que eu puxei para o time B, pô, que sacanagem. Hoje eu lido melhor com isso, porque eu sei que tem muito a cabeça quente do pós-jogo. Aconteceu várias vezes, do cara me xingar no domingo, na quarta-feira, o mesmo cara. Eu falei, esse cara é ele mesmo? O cara me elogia, nossa, que narração da hora que você fez. para você ver, é o efeito do pós-jogo, principalmente um clássico. Até teve o último choque em São Paulo e Palmeiras, que foi tenso, negócio de arbitragem e tal, Casares reclamando, aquela repercussão toda, e no dia seguinte eu estava no de placa. E aí veio uma mensagem, nossa, Jorge, e aí, a sua narração ontem, você puxou para um lado, e não sei o que. Falei, cara, torcedor tem todo o direito depois do jogo de reclamar, xingar o narrador, ficar rabugento. Eu entendo que é do pós-jogo, é do calor, está tudo certo, não levo para o pessoal, vida que segue. Hoje eu lido com isso assim, mas nem sempre foi fácil. Mas eu entendo, eu entendo. Então, é isso que você falou. É coisa de jogo. Porque assim, o torcedor dificilmente vai entender essa questão profissional, porque ele não conseguiria fazer. Eu não conseguiria fazer o que você faz, entendeu? Porque como o torcedor, jamais imaginaria que ele ia conseguir fazer que nem você fez, de gritar um gol que vai rebaixar o seu time, com o mesmo entusiasmo de qualquer outro gol que fosse, eu falei para você antes do programa, eu jamais consegui fazer um negócio desse. É porque assim, eu entrei no futebol faz alguns anos, não faz tanto tempo assim, e eu nunca pensei na minha carreira que eu ia trabalhar com futebol, na verdade. Então assim, desde o início eu entrei nisso e falei, meu irmão, eu sou torcedor, está certo? E vai ser assim para sempre. Não tem como não ser torcedor. E eu falando, porque só me explica a coisa, a gente ficou aqui na dúvida. Vocês transmitiram esse jogo, foi Vasco e o... Red Bull Bragantino. É porque, eu não entendi, vocês estavam transmitindo esse jogo? É, no YouTube como rádio. Ah tá, como rádio. Transmissão em áudio. A gente faz isso em jogos de brasileiro, final da Libertadores, jogos que a gente não tem direito, a gente narra como rádio. Isso é muito legal. E a gente estava aqui, a gente fez o programa nesse dia, e foi... Isso que é foda, sabe? Porque caralho, quanta coisa... Porque na última rodada, eu acho que o Palmeiras já era campeão, já definido. Foi uma coisa assim, só uma hecatombe tiraria o título lá em Minas. Mas tinha tanta coisa valendo naquela última rodada ainda, né? O Santos, Vasco e Bahia estavam ainda com chance de ser rebaixado. A gente escolheu narrar o Vasco, e tinha um repórter na Vila, que era o Ricardinho, informando o tempo todo o Santos, e o Bahia a gente foi acompanhando do estúdio mesmo. Então, assim, tenta explicar pra gente um pouco essa coisa, porque você realmente estava vendo ali o seu time ser rebaixado, você estava olhando o jogo do outro. De novo, pra torcedor isso é um bagulho assim, que é pra quebrar, é pra quebrar. A hora que eu ver o bagulho, vai tomar no cu. Não vou embora. Não daria. Não daria. E aí você pega o exemplo do Choque Rei. Eu vou voltar, que é um exemplo recente, um jogo que deu uma repercussão danada. Tem torcedor que vira e fala assim, ah, o Jorge no segundo tempo, o Jorge ficou puxando pro Palmeiras, o Jorge estava torcendo pela virada do Palmeiras. Amigo, vou explicar pra galera, o jogo, ele tem vários momentos distintos, muitas vezes, muitas vezes. Então o jogo, muitas vezes, ele vai trocando de mão. Então, no segundo tempo, ali o Palmeiras empata o jogo e ele está ali tentando uma virada. Então se você tem um time atacando, tentando uma virada, você está contando aquela história. É normal. É normal você crescer num lance de ataque. Isso não significa que você está puxando pra A e pra B. Se tem um time atacando e outro se defendendo naquele momento, qual é o pico de crescimento da voz do narrador num jogo? É num momento de ataque. É na fase de ataque que a gente cresce junto com o ataque. Seja do Palmeiras ou seja do São Paulo. Se o seu time ataca menos que o adversário, aí a culpa não é do narrador. Se o narrador gritou mais, é porque o outro time fez. Ele grita mais, chegou mais ao ataque. E só sobre o ponto da última rodada, esse vídeo foi... Ele repercutiu demais. Ele furou bolha. Ele foi parar em página de fofoca e tal. Mas eu quero frustrar um pouco a galera que adorou o vídeo, se emocionou e que pegou aquele ponto da respirada na hora do grito do gol. Porque a galera pensou assim. Como é que a galera leu? Grande parte leu. É o Jorge louco para soltar um palavrão, desesperado porque está caindo. Aí ele se segura e grita o gol. Não foi isso. Foi só uma técnica para ter fôlego e gritar o gol. Somente isso. Porque a narração de rádio, ela exige muito mais do seu fôlego. Eu saio desses jogos arrebentado. Corri a São Silvestre. Porque você vai com muita intensidade. E a nossa transmissão de rádio tem pouco respiro. Porque não é de fato uma transmissão de rádio. Eu não tenho vinheta para chamar. Eu não tenho texto comercial para chamar. Não tenho plantão esportivo para dar os resultados, tomar uma água. Não tem nada. Eu comentarista e o pau quebrando. Então, na hora do grito de gol, numa jogada muito intensa, você grita o gol. Você... Gol! Respira e grita o gol. Puxa aqui no diafragma para ter a resistência para poder gritar o gol até o final. Então, foi só isso. Não foi nenhuma... Ah, o cara se segurou ali na hora. Não foi. Para frustrar muita gente. Mas, quando acabou o jogo, tem uma testemunha, que é o Vitor Sérgio, que comentou o jogo comigo. Quando acabou o jogo, eu saí da cabine derrotado, assim. Destruído. Dei um tapa na porta da cabine. Ainda bem que não quebrei nada. Não gerei prejuízo. Dei para casa, dei para mim. Aí, sim. Porque aí você sai, sabe? Você desliga. Eu acho que deve acontecer a mesma coisa... É meio que cai na real. É. Deve acontecer a mesma coisa com um ator, assim, no palco, né? Tá. Uma vez eu estava... Só que com ator, às vezes, é mais demorado, eu acho, né? Uma vez eu estava num resort, aqui em Ibiúna, e eles estavam gravando uma série, cara, do Globoplay. É uma série que tinha o Fábio Assumpção e uma menina que era dependente química. Eu esqueci o nome da atriz e tal. Eles estavam gravando lá, no fim de semana que eu estava. Aí, cara, tem aqueles resortes que você come o dia inteiro. Almoço, janta, lanche. Aí foi a hora do lanche da tarde. Quando eu cheguei lá no restaurante do hotel, a menina, a atriz, estava sentada numa mesa, no cantinho, assim, dela, aos prantos, assim, no show. Peguei a mãe, assim, nossa, desesperada. Aí eu olhei para a minha mulher, falei, cara, aconteceu alguma coisa, né? Será que ela brigou na gravação? Recebeu alguma notícia da família? Ela, não, trouxa. É porque ela gravou agora e está saindo do personagem. Caramba, cara, faz sentido. Para o ator deve ser mais demorado. Mas para mim, assim, eu saio do personagem quando acaba o jogo. Aí acabou o jogo porque resultado de merda. Aí, beleza. Mas ali, com a luz ligada, o microfone aberto, não tem torcida. Cara, é impossível não acreditar no que você está falando pelo que você já demonstrou de profissionalismo aí. Mas eu confesso que se fosse qualquer outro torcedor falando... Mas você sabe que tem colegas que têm mais dificuldade com isso. É mesmo? Eu já trabalhei com comentarista que ficava chutando a cabine o tempo todo. Sim. Que o time estava indo mal. Desesperado. O time indo mal, aí a cabine do Maracanã. Aí o cara, pum, bico na cabine. Aí eu tomava até susto, até perdi a concentração. Mas aí, beleza. Narrando no rádio, hoje é mais difícil. Aí eu estou falando de 2004, 2005, quando eu ainda trabalhava em rádio. Hoje não dá mais, cara. Hoje... As câmeras tudo lá. Tem narrador que reclama disso, tá? Porque hoje, até se rolar uma treta assim com a coordenação, né? Uma discussão ali de trabalho, uma coisa que não está funcionando, o cara tem que se segurar, porque às vezes o público não vai entender, né? Ih, o narrador foi babaca com o fulano. Às vezes o cara precisou fazer um gesto ali mais intenso para resolver um problema urgente. Hoje com a câmera não dá mais. A gente fala o tempo todo com a coordenação. Então, eu narro com o microfone de mão, quem vê a câmera do YouTube vê, e eu fico com o headset aqui quando necessário, eu baixo e falo com o coordenador. Hoje eu tenho que falar com a mão do outro. Porque às vezes... Tem o cara lá que faz leitura labial lá agora? Ah, é? O cabeludo, como é que é o nome? Esqueci o nome dele agora. Esse cara com a gente está ferrado. Quando eu vou falar qualquer coisa em off, com a coordenação, ou até com o comentarista que está do meu lado, às vezes a gente vê uma bizarrice, quer fazer uma zoeira? Porque a câmera está em você agora. Cara, e eu não sei que fissura é essa que as pessoas têm. Porque assim, desde quando o Kleber tem toda uma cabeçada, isso vira um meme, qualquer coisa que vocês façam fora do padrão na cabine vira meme, cara. Mas é humano, né? Não tem como. Curiosidade humana. Você acha que os caras não queriam saber o que a gente estava falando aqui cinco minutos antes de ligar a live? Ele falou cada barbaridade, vocês nem imaginam. Mentira, mentira. Mas é curiosidade mesmo. Eu teria também, sim. Eu era fascinado. Como eu falei para vocês, eu sempre fui fascinado por transmissão esportiva. Então eu queria muito saber. Hoje está fácil para a galera, mas era um negócio assim, caramba, como é que é o cara narrando? Porque eu só vejo ele ali aparecer dez segundos antes de começar o jogo. Como é que é? Ele narra em pé? Ele narra sentado? Como é que é o antes de tudo? É, ele olha para o monitor, ele olha mais para o campo. Hoje o cara sabe. Hoje o cara me vê narrando no estádio, ele vê que a grande parte do jogo eu estou narrando olhando para o monitor, não é nem para o campo. Porque eu tenho que ver a imagem que o cara está vendo, eu tenho que ficar em cima do replay, eu tenho que ver se a tarja daquilo que eu chamei já entrou, já saiu. Mas eu não sabia. Você ficava naquela curiosidade. Hoje se perdeu um pouco isso. E quem eram os caras que você ficava acompanhando, os narradores assim? Luciano Duvalli na TV. Eu era assim, vidrado no Luciano Duvalli. Sempre achei ele o melhor narrador de TV que a gente teve. Acho que o Galvão foi o maior. Maior, tamanho, repercussão, mídia. Acho que foi o Galvão. O Galvão teve a felicidade de ter os melhores eventos à disposição, mas não foi só por isso que ele chegou aonde chegou. Porque é muito fácil trabalhar na Globo, transmitir Copa do Mundo, Fórmula 1, Brasileirão, Libertadores. O cara tinha tudo. Mas ele poderia ter tudo e transformar aquele em algo menor. Igual você dá muita grana na mão de quem não sabe gastar. Não adianta nada. Então ele pegou grandes eventos e eventos que já eram grandes e ele conseguiu transformá-los em algo ainda maior, cara. Isso é absurdo. E só ele eu acho que conseguiu. Outros também conseguiram, mas na magnitude do Galvão, só ele. Mas o narrador de TV que eu era vidrado era o Luciano. No rádio, no Rio, eu peguei muito a fase de Luiz Penido e do Alcei Camargo, na Tupi. O do Alcei parou antes, o Penido está até hoje. Foi o cara no Rio que eu mais gostei de ouvir. E aqui em São Paulo, Silvério, Fiore. Toda essa galera que ainda narrava dos anos 90. Silvério até há mais tempo. Ficou mais tempo. E que eu ouvia ali nas ondas curtas e tal. Cheio de chiado, uma confusão, mas que eu ainda ouvia e me amarrava. Pô, legal. Vocês fazem muito jogo de fora, né? Da Champions e tal. E eu, particularmente, né? Acho um horror a narração dos ingleses, por exemplo. Eu acho um horror. Não me desce. Mas aí pode, sei lá, pode ser uma coisa que nós brasileiros estamos acostumados com ter emoção na hora de nós os jogos narrados. Os caras não têm nenhuma, pô. É um negócio assim que, né? Que não vai pra mim. Mas vocês trouxeram isso, né? Porque talvez o Esporte Interativo tenha sido o primeiro a trazer as transmissões internacionais desses campeonatos pra cá, né? É, tinha a ESPN. A ESPN fazia a Champions antes da gente, né? Fez durante um bom tempo. Ela era a casa da Champions e aí a gente... Mas tinha muito da ESPN também, de ligas europeias e tal. Mas eu acho que é porque... Mas pra TV aberta foi a gente. Isso, é porque na época dos Esporte Interativo que era dentro de um sinal da Band, não era isso? Isso, isso. Eu nem tinha TV a cabo, nem sabia de ESPN na época. Vai muito tempo, né? E aí tinha os jogos lá. Lembro que eu vi o Milano Ronaldinho na época. Ó, que legal. É, vai muito tempo isso. E aí vocês levaram essa coisa. Vocês já chegaram a ver repercussão internacional das narrações que vocês fazem? Porque é tão diferente dos caras lá. Ah, já. A gente viu recentemente... Não foi de vocês, foi do Belly Go, né? Isso. Foi incrível, né? Não, recentemente no Instagram, no TikTok do Guelmadri tinham duas narrações brasileiras. Uma era do Vogan, acho que era do Belly Go, e uma outra era a minha, do Vini, se não me engano. No mesmo vídeo, assim. Rola pra caramba. O EFA várias vezes faz VTs lá, promocionais e tal, chamando a Champions e volta e meia pica uma narração nossa lá, brasileira. Opa, é a gente, é a gente. Essa coisa do estranhar, do costume, né? A gente aqui, quando ouve a narração inglesa, a gente fala, pô, não é a nossa pegada, não é o nosso tempero. Mas aqui dentro do Brasil tem ainda uma resistência com o que a gente faz. É mesmo? Tem de um público, porque aí é a questão do hábito, do costume, de um público de um pouco mais idade, que cresceu ouvindo outro padrão de transmissão, padrão de TV por assinatura do Brasil, que aliás está até mudando, né? Sim. A gente chegou trazendo ali a gritaria e tal, e você não via isso na nossa concorrência. Hoje a galera está se permitindo se soltar um pouquinho mais, gritar um pouquinho mais, mas tem toda uma geração aí, pré-esporte interativo, pré-TNT, que não se acostumou a ouvir essa pegada de narração. Então até hoje sente o choque. Ao mesmo tempo, tem uma geração toda formada ouvindo a gente. Então você pega a molecada aí de 14, 15, 20 anos, os caras já um pouquinho mais velhos, 25, 30, mas que cresceram ouvindo a gente, para eles, cara, a gritaria é música. É Beethoven. Eles não conseguem mais ouvir o jogo sem essa pegada. Então é uma renovação de público, uma renovação de linguagem, que a gente tem essa pretensão de fazer isso não. Então a gente diz, vamos revolucionar, vamos transformar. É só um fato. A gente hoje tem uma exposição muito grande, a Champions é um negócio muito grande, a gente conseguiu botar esse tempero e muita gente veio na vibe, veio na pegada aí também. E vai de encontro com o que a gente estava falando também. A molecada é muito mais engajada que o futebol europeu. O cara que é mais antigo, ele tem as preferências de futebol brasileiro até pelas limitações, que eram geracionais. O cara não tinha acesso. Então é óbvio que a molecada mais jovem é que vai acabar acompanhando a TNT mesmo. Não tem jeito. Isso é uma percepção e eu não acho que era a minha intenção revolucionar. Isso acontece natural e vem com a internet também. A internet agora, você vê um monte de canal de torcedor. Velho, você vê hoje uma quantidade imensa de torcedores que preferem ver essa coisa mais intimista, o cara que sofre, do que um cara que é isento. Acontece, né? E eu acho que não só a TNT, todos vocês, os narradores que vêm acompanhando agora a Champions, vocês conseguiram enxergar isso, cara. O que é muito difícil. E é isso que eu quero te perguntar. Você enxerga que hoje a televisão que você está, ela teve uma visão de que, pô, esse aqui é o caminho que eu quero seguir agora. Porque é uma coisa muito legal você saber o público que você está falando também, né? Eu posso te falar isso com segurança porque eu estou lá há 17 anos e eu vi esse negócio nascer, né? Eu vi o bebezinho ainda. O dia que a TV Esporte Interativo entrou no ar e os caras apertaram o botão, estava lá. Então, isso sempre foi passado como uma norma. assim, a gente, a gente, eu, quando cheguei lá em 2007, eu nunca tinha narrado em TV na vida. Eu tinha feito, na verdade, uns bico para o Esporte Interativo um ano antes. Porque o Esporte Interativo, como o Dave lembrou, ele era, ele fazia parcerias, né? Ele não tinha um canal próprio. Então, ele comprou, eu me lembro, em 99, no ano que a Rede TV entrou no ar, ela entrou com a Champions. Eu lembro do vídeo de estreia da Rede TV aqui, vai ser a casa da Liga dos Campeões e tal. Era a Liga dos Campeões ainda, né? Era a Liga dos Campeões. Era o Esporte Interativo que tinha o direito e fez uma parceria com a Rede TV. E fez parceria com a Band, fez parceria com a TV Cultura, Champions, Italiano, espanhol, um monte de eventos. E eles estavam querendo uma casa ali própria. Aí tem um canal, que eu acho que é aqui de Osasco, mas que tinha uma sede lá no Rio chamado NGT, não sei se vocês já ouviram falar. E durante um tempo, até 2006, o Esporte Interativo tinha uma parceria para exibir o campeonato português e o inglês na NGT. Aí eles faziam jogos ao vivo no sábado e na terça-feira eles gravavam um highlight da rodada e um jogo também em VT completo para a rodada. Tinha um narrador que fazia isso para eles lá que um belo dia, isso era gravado do Rio, um belo dia esse cara não pôde ir, ligou para o meu chefe na Rádio Brasil com quem ele já tinha trabalhado. Ó, Felipe Cardoso era o meu chefe. Felipe, pô, não vou conseguir fazer a gravação, é para o Esporte Interativo na NGT, você tem alguém aí e tal que possa fazer? Era na terça-feira, era o meu dia de folga fixa na rádio. Eu fui, fiz, recebi o meu cachê. Ah, não vou fazer mais, né? Pô, acabei de vir do rádio todo acelerado, os caras não gostaram. Na semana seguinte me chamaram, na semana seguinte me chamaram, na outra me chamaram. Aí acabou a temporada e eu comecei a ouvir o burburinho, ó, vai virar um canal próprio. O Esporte Interativo quer fazer um canal 24 horas e tal. Falei, tá, aí eu pensando, né? Daqui a dois anos vai botar isso no ar. Aí virou 2006 para 2007 eu recebi uma ligação do Diego Vieira, que hoje é o nosso VP de esportes na América Latina. Chegou lá, moleque também. Pô, passa aqui no no escritório da Top Sports, era Top Sports o nome da empresa, na Torre do Rio Sul, lá em Botafogo, que o pessoal, o Maurício Portela, quer conversar com você e tal, sobre o canal 24 horas. Falei, eita, já vai? Tá bom, vamos lá. Fui no escritório, conversei. Então, nós vamos chamar você, a gente pegou uns narradores aqui, a gente tem o teu material aqui da NGT, e a gente também te ouviu narrando aqui na Rádio Brasil, porque eu era narrador da Rádio Brasil, a gente estava ouvindo os narradores do Rio, então a gente quer que você faça um fim de semana de teste com a gente para narração. Falei, tá bom, vamos lá, fui. Fiz o teste, passei no teste, fui contratado. Sem narrar nunca em televisão, estava aprendendo ali, mas assim, você chega do rádio, voz impostada, grave, acelerada. Para você parar, né? TV é totalmente diferente. Você deixa correr mais o jogo. Bate-papo. Foi uma das grandes instruções que eu recebi. Jorge, é conversa, é bate-papo, vai devagar, vai na manha, cresce só na hora que tem que crescer, você não precisa estar o tempo todo, você não precisa dizer onde a bola está, porque no rádio você tem que situar. No rádio é isso. Carrega o fulano pela direita. Não precisa. E rápido, né? É, não precisa, o cara está vendo, identifica o cara, troca uma ideia, bate o papo. E aí eu fui um, dois anos assim, aprendendo na transição. Mas aí voltando ao ponto da pergunta, desde o início, além dessa instrução, Jorge, diminui o tom, é bate-papo. Jorge, emoção. A nossa pegada vai ser emoção. Então você vai na emoção que o jogo está pedindo, se for uma virada maluca no final, joga para cima. O DNA que a gente quer colocar aqui é esse. E aí, eu acho que uma virada mesmo de chave para mim foi o gol do Messi contra o Getafe em 2007, em abril de 2007. É o gol que você pega hoje no YouTube, eu estou com a voz totalmente diferente hoje. Eu cheguei lá com 21 anos. Então é aquela transição da voz de adolescente para adulto, que a voz está engrossando, está meio... O Messi pega uma bola no meio campo, vai driblando todo mundo, gol. Copa do Rei. Aí eu gritei, golaço, golaço. Aí ficou todo mundo assim na redação, a pessoa estava trabalhando, não estava vendo o jogo. pô, vamos dar um... A minha chefia na época até me contou, vamos dar um esporvo no Jorge, porque pô, está gritando sem necessidade. Nós pedimos para gritar, mas não é para tanto. Aí eles olharam o gol e falaram, não, vamos lá dar um abraço nele. Entraram na cabine, o Vitor Sérgio estava comentando, quando eu passei para o Vitor, eles entraram, pô, é isso mesmo, abraçaram e tal. Então sempre foi, 2007 isso. Porque aquele momento pedia essa emoção. Pedia, então se o momento pedir, se joga. Se, ah, o narrador tem que ter vozeirão, o narrador não pode desafinar. Pode, a gente se permite, porque é o que o torcedor faz. Quando você fala do sucesso das rádios de clube, por que elas fazem sucesso? Porque o torcedor se identifica ali. O cara que está narrando tem a mesma reação ou tenta replicar a reação que ele tem em casa ou na arquibancada. Então o que a gente faz? A gente não vai torcer para um time ou direcionar a transmissão para um time. Mas na hora que sai o gol, vamos gritar, vamos explodir junto com o cara. Não precisa ser um negócio retinho. É, porque é o momento que todo mundo está esperando, né cara? É que às vezes o momento mais especial da partida, o que é? É o gol. Só que às vezes o gol não é o seu. E o narrador não tem nada a ver com isso, ele tem que se entregar. O São Paulino está ouvindo, o cara está se esgurando, está dando a vida. Eu faço isso, está dando a vida no gol do Corinthians. Mas pô, 20 minutos antes ele deu a vida no gol do São Paulo também. Só que, mas eu entendo. Você esquece. É sangue quente, é calor de clássico, eu não fico mais chateado com isso não, entendo de boa. Mas assim, e a foda é isso, que a narração, a gente fez isso, aqui no Brasil, isso é tão importante, porque a gente tem muitos estrangeiros, eu lembro do João Guilherme, a narração dele da final do Flamengo e River é lendária, e eu acompanho ele, eu falo com ele até hoje, tudo, e ele mostra de jeito bom. Os caras mais educados e queridos desse meio, o cara fantástico. E ele já repostou algumas coisas, e vi, cara, tem gente que tatuou o que ele falou no segundo gol do Gabriel. Louco é isso, muito louco. Passei por isso recente. Uma coisa louca é isso. Teve uma menina, chegaram dois prints para mim, uma palmeirense, eu narrei o 4x3 do Botafogo e Palmeiras no YouTube, na pegada de rádio. Ela tatuou toda a sequência de frases que eu falei depois do gol. Esse é o Palmeiras de Abel Ferreira, não há no futebol brasileiro, o time mais resiliente, o time mais vencedor, é de perder o fôlego, de perder a calma. Ela foi tatuando a sequência inteira, assim, um negócio... Cara, e é um bagulho espontâneo. É essa que nós fui improvisado na hora, Que doideira é isso, cara? Cara, é foda isso, essas histórias que o futebol brasileiro são aqui, porque assim, bom, eu sou flamenguista, então, para mim foi delicioso ver a derrocada do Botafogo, simples assim, porque eu sou flamenguista. Tá vendo, mas do nada o Flamengo começa a ganhar, começa a subir, o Flamengo chegou no ponto que tinha chance de ser campeão. Chegou vivo, aí perde o jogo para o Atlético, aí desanda, né? Aí desanda. Mas, porra, o ano passado do Flamengo é para jogar no lixo, é uma das coisas horríveis que eu já vi na minha vida, e olha que eu já vi Flamengos terríveis em toda a história, de vexames medões, e ano passado, você ver a proporção do time que era, com o dinheiro que tinha, o que fez, foi ridículo. Mas aí chega no final, do nada a gente tem chance de campeão aqui, de cima do Botafogo ainda, e aí eu lembro, esse jogo do, eu assisti a Palmeiras e o Botafogo, caralho, 3x0, o Botafogo passando o carro, não, passou o carro mesmo, passou o carro, primeiro tempo foi um negócio, E aí no segundo tempo, irmão, eu estava ali, cara, que loucura e tal, e aí o outro, foi o do, e do outro comércio que eu não assumi ação, porque eu estava acompanhando também o Grêmio, e o outro, cara, que louco, o ano passado foi uma loucura, o 4x3 do Grêmio, né? Você está sentindo, o quão bem ele está falando isso. Ele está leve. Não, ele está, nossa, semblante, exato. Aí eu estava no restaurante, estava no Outback, eu também, com 4x3 eu estava no restaurante também. Eu estava vendo lá o Botafogo ganhando, aí foi 3x1, se não me engano, ele faz 3x1, ah, beleza, Soares, Soares, Soares foi, e aí você saber, é por isso que as histórias do Futebol Brasil são incríveis, que o Soares só jogou aquele jogo porque tinha o show da Taylor Swift. Aí é foda. Pois é, porque se o jogo, se o Newton Santos, ele não jogaria por ser gramado sintético, e ele tinha isso no contrato, assim, o Botafogo ele é um clube pouco olhado pela sorte, assim, pouco querido pela sorte, a sorte está ali olhando todo mundo, aí ela olha o Botafogo, ela dá uma desprezada, assim, você não, vou para aquele ali, incrível, foi uma coisa de doido, e aí, mas vou falar uma percepção que eu tive do esporte interativo, que eu já fui lá algumas vezes, mas não era, você foi no Rio? Eu fui no Rio, mas eu acho que não era Torre do Rio Sul, era um prédio de Botafogo. vou te explicar, a Torre do Rio Sul era, antes da TV entrar no ar, era o escritório, aí a TV entrou no ar, nos primeiros seis meses, de janeiro a junho de 2007, numa produtora, um galpão ali, era metade estúdio, metade redação, na rua Sorocaba, quase em frente ao cemitério. É, foi lá que eu fui. E aí depois, em junho de 2007, ela se muda para um prédio na Visconde de Ouro Preto, esquina com a Bambina, já perto da praia, onde ela ficou até 2018, era um prédio de quatro andares, antes desse, antes da gente ir para lá, quem alugava lá era som livre, a gravadora, a som livre saiu, a gente pegou esse prédio, aí nós ficamos 11 anos lá, até a mudança para São Paulo. Legal, então, aí o que eu falei, eu fui lá algumas vezes, eu participei do E-Games também, algumas vezes, porque o Casimiro estava lá também, e o Otávio, eu fui lá, mas também, teve um, eu acho que era para E-Games, mas teve dois campeonatos, teve campeonato de FIFA, teve um que eu joguei, teve outro que eu comentei, minha primeira experiência que eu comentei um futebol foi lá no campeonato de FIFA com o Otávio, eu lembro até hoje, e era um campeonato aí os caras usam o time deles mesmo, lá do FIFA, o cara simplesmente puxou o Pelé, botou o Pelé no time, eu falei, o cara chamou o Pelé. E já era profissional, cara. É, não, é, é aquele negócio, você pode usar o seu próprio time, eu não sei, eu não sei lá, mas o cara botou o Pelé, zoado, zoado. E aí, então, a minha impressão lá, porque eu fui na redação, eu fiquei lá, teve um dia que eu fiquei lá o dia inteiro e tal, e a minha impressão, né, na época que era, mas eu acho que a Turner já tinha, ou então eu fui bem na transição quando a Turner adquiriu. Pode ser, porque se eu não me engano, a Turner adquire em 2015. Uma coisa assim, 15, 16, uma coisa assim. E aí, o que eu via lá, é que era muito parecido com a gente aqui, que a gente, é muito coração, sabe, é, naquele período antes da Turner adquirir e tal, não era uma empresa gigantesca, então assim, todo mundo entendia, como a gente também entende aqui, que a gente tem que ir um pouco além, né, a gente tem que entregar o nosso coração aqui também, porque é uma coisa de que, a paixão é muito importante para aquilo, dar certo, e eu vi isso lá em vocês, e é muito legal que depois que a Warner adquiriu, e virou TNT e isso aqui, cara, eles mantiveram, da parte do talento, de quem fez o negócio crescer, mantiveram muita gente, né, tipo, a Disney adquiriu a Fox, e cara, não existe mais Fox, entende? Tipo, o espírito que a Fox fez com a Libertadores, aquilo, foram muito importantes que ir para o Brasil, e isso acabou, não existe mais, e foi uma decisão da Disney isso, né, a TNT, né, a Warner adquire, é uma empresa muito gigantesca, mas a cultura se manteve, vocês mantiveram quem vocês eram, né? É, a gente não mudou a proposta de jeito nenhum, a gente manteve, se manteve fiel àquilo que a gente acreditava, a gente não teve qualquer orientação, pedido, olha, vocês precisam fazer mais um tom ameno, equilibrado, uma pegada TV fechada, ou, ah, vocês tem que gritar mais, não, os caras só chegaram e falaram, façam do jeito que vocês estão fazendo, porque, a gente só foi adquirido, porque a gente era uma marca de sucesso, a verdade é essa, né, existia ali naquele momento na Turner, uma demanda por um canal esportivo, que eles não tinham no portfólio ainda, eles estavam ali com canais de filmes, muito bem cedidos filmes, desenhos, séries, jornalismo, com a CNN, mas faltava esse braço esportivo, e eles olharam por um braço esportivo relevante, falaram, pô, a gente quer o que esses caras fazem, não estamos comprando só a marca, estamos comprando o espírito, estamos comprando o DNA, estamos pegando o jeito que eles fazem, isso foi muito legal, isso foi mantido, e ambiente de redação, é porque quando a gente veio para São Paulo, a gente veio para o prédio, a gente estava num prédio só nosso, então a gente fazia a nossa farofa, amigo, o prédio era só nosso, não tinha mais ninguém, então, meu amigo, dia de clássico, jogo da seleção, Copa do Mundo, Fórmula 1, não lembro qual foi o ano que o Massa perde o título aqui em Interlagos para o Hamilton, o Glock é ultrapassado nos últimos metros e tal, amigo, a redação estava, as pessoas estavam se abraçando na redação, pulando, às vezes tinha gente que chegava assim para trabalhar, e era nova na empresa, não entendia muito o espírito de barulheira na redação, e ficava até meio chateado, mas era a nossa zona, quando a gente chegou aqui, a gente chegou no escritório, tinha a galera de programação da TNT, do Space, do Cartoon Network, aí a gente segurou um pouquinho, falou, galera, vamos segurar, porque aqui já é a casa dos caras, a gente está chegando agora, vamos diminuir um pouquinho, mas sempre foi, o que a gente é no ar, a gente é muito na redação, não é uma casa de treta, você não ouve falar assim, é porque também quando tem problema, ninguém fica divulgando problema, mas as coisas vazam, nesse nosso meio vaza tudo, você não tem histórias assim, nossa, discussões, tretas, na TNT Esportes, o ambiente sempre foi isso aí, leve, divertido, uma casa saudável, uma casa que paga em dia, religiosamente, são 17 anos, não atrasa um minuto o salário na TNT Esportes, então assim, é um lugar legal de trabalhar, e é um lugar onde a gente pode ser o que a gente é. Cara, que legal, não vai, não, vai lá. O que eu ia falar que agora, vamos falar de futebol em si, porque você tem um canal no YouTube também, Sim. Olha quando que você abriu ele, eu vejo sempre. Então, eu estou vendo também. Eu vou dizer, para valer, de verdade, eu estou... A parede tracou aquela... Com as plantas ali. Aquelas plantas, aquelas que é fake, mas é real, desidratada, eu tenho igual. Você tem lá também? Eu também tenho, eu tenho a cadeia, fica bonito. Ah, eu tenho o jardim, é o meu nome de fresco. Vertical. Vertical. Eu não tinha um cenário em casa, não tinha uma prateleira, um negócio, um painelzinho, não tinha nada. Aí eu fiz um painel lá daqueles fakes lá e tal. Ficou bacaninha, mas falei, não, quero outra coisa. Aí, e a minha mulher já estava querendo botar esse jardim vertical na varanda, e eu ali meio que protelando. Eu falei, opa, vamos botar. Aí eu já, na intenção do YouTube, não, vamos deixar a varanda bonita. E eu também aproveito para gravar os vídeos ali. E gostei, ficou legal, e beleza, e vai ficando. O canal, para valer mesmo, outubro de 22. Porque eu já tinha criado antes, aí eu fazia os vídeos, aí não embalava, parava, ficava semana sem fazer, ou até meses. Não embalava porque você não tinha tempo para gravar. Não tinha tempo, às vezes não tinha nem ânimo, nem vontade. Beleza, deixei como uma coisa secundária. O VSE, o Vitor Sérgio, pinteleava, cria o teu canal, tá dando mole, deixa de ser burro, cria o teu canal, pega o celular, não precisa de mais nada, é só ligar o celular e gravar com o microfone do celular mesmo, a câmera do celular. Por que você está esperando? E eu protelando, protelando. Aí fiz o canal, ficou naquela. Em outubro de 22, eu recebi um convite para fechar com uma casa de apostas, uma parceria e tal, um contrato. E aí uma das condições, pô, YouTube, alimenta o teu canal, faz vídeos diários e postagens diários. Então foi por isso que começou. Porque rolou uma oportunidade comercial e aí de lá, de outubro de 22 para cá, é vídeo todo dia, meio dia, aí você pegou o gosto também. Aí pegou o gosto. E aí a coisa foi crescendo, o canal foi subir de seguidor, bateu 100 mil, 150 mil, 170 mil. E aí a coisa já está andando. Pô, isso é muito legal. Eu confesso para você que eu vou quando o Santástico perde. Porque aí é que é engraçado. É, fazem isso comigo. Claro. Eu só vou lá no décimo para ver quando o Corinthians perde. fiz uns 200 vídeos do Santos. Qual que vocês acham que deu mais audiência? Dá queda. é isso. Dá queda. Pô, mas é doido isso, né, cara? Mas é, mas é. Mas é humano, é futebol também, né? É futebol, a gente quer ver a reação do cara que é identificado com o clube. Quando o time ganha, o Santista vai lá para ver a minha cara feliz, né? É a mesma coisa o narrador de clube. O que que viraliza? Tem os moleques lá do Cruzeiro que fazem a narração legal pra caramba. O que que viraliza? É quando o Cruzeiro... Dá tudo errado. Dá tudo errado. Dá tudo errado porque é humano, é humano. E o cara que entra nessa brincadeira, ele tem que entender o jogo que ele tá jogando. Não adianta também. Teu time tomou um pau, tomou um 4x0 do Galo. Meu amigo, vai viralizar a sua cara de bunda. Não tem jeito. Pode ser também ganha o clássico e até deu uma treta com eles lá, né? Porque naquele clássico do Brasileiro, que foi o primeiro na Arena MRV, eles estavam lá e falaram um negócio, parece que o Atlético não gostou do clássico do Mineiro nesse ano e não deixaram eles entrar. Mas é do jogo, é do jogo. É o jogo que você escolheu. E aí, cara, é exatamente o que você tá falando e o que a gente conversou agora há pouco de profissionalismo, como a gente não poderia narrar. Porque, por exemplo, teve uma vez que o Flamengo meteu 5x0 lá na Arena. Cara, eu fui gravar esse vídeo com ódio. Mas não, com desprezo de viver, cara. Assim, eu não queria ter gravado aquele vídeo. É que assim, às vezes o torcedor passa do ponto, aí você pega um jogador pra Cristo. Não tem como, cara. E aí, o que que junta? O corintiano querendo desabafar. Eles vão lá, pô, desabafa. Pô, é isso aí mesmo. É aquele cara, não sei o que lá. E o todo o resto vai lá pra ver a sua cara de bunda. É exatamente isso. E aí, em cima disso, cara, isso é o futebol. É a rivalidade, não é? Isso que eu queria te perguntar. Porque assim, o futebol tem todo o âmbito externo, que é muito importante. O futebol, ele muda vidas fora, dentro de campo. Mas, eu tenho que uma das essências do futebol que mantém até hoje forte é a rivalidade, não? a graça é essa. Ganhar é zoar o amigo. Se isso morrer, qual o sentido? O campeonato estadual, ele tá aí, a gente tava discutindo no início, tem que diminuir, tem que racionalizar, mas não pode acabar. Porque ainda é um negócio muito valioso, ainda é um produto enorme. Nossa audiência, ano passado, nós fizemos exclusivo Corinthians e Palmeiras. Uma audiência do ano, pô. Audiência de TV aberta. No estadual. No estadual. Eu fiz esse jogo lá em Itaquera. Audiência de TV aberta e TV fechada. Maluquíssimo. A mesma coisa, a gente pode falar da audiência esse ano, não posso falar números e tal, mas espetacular de São Paulo e Palmeiras, o choque aí. Porque é o clássico, amigo, é o que movimenta, é aquele desejo de você ganhar do teu rival de qualquer jeito, de você não admitir perder pro teu rival de qualquer jeito. Eu não sou, eu não fico nessa arrogância de dizer, ah, o que eu faço é jornalismo profissional, até porque esse termo jornalismo profissional, com profissionais de baixa qualidade que nós temos, infelizmente, em alguns segmentos do nosso jornalismo, esse termo está ficando até, está pegando até mal. Mas, enfim. Mas eu não quero ter a pretensão de achar que eu sou melhor jornalista do que, eu sou melhor narrador do que o cara que narra na web rádio do Cruzeiro, do Galo. Só acho que tem uma preocupação que é o sangue quente ali. Porque como você se permite ser um torcedor, você tem que ter só aquele cuidado de não dar uma descambada na hora que você está muito puto de atacar o cara no pessoal, de pregar uma violência contra o cara, de tem que bater todo mundo, de pegar, tem que pegar esse juiz de empurrada. Tentar é difícil, porque o cara ali é um torcedor. Mas tem que lembrar, pô, beleza, eu tenho um microfone aqui, tem um limite para tudo na vida. Claro. só esse que eu acho que é um ponto mais sensível aí, mas eu acho legal. Eu adoro, tá? E eu vou te dizer, o gol do Lucas, não sei se eu já falei isso aqui, o gol do Lucas, aquela narração do gol do Lucas, ela tem muito a pegada de narrador torcedor. Na Itália é muito assim. E eu sou um cara que ficou ouvindo narração de fora para caramba também. E a narração italiana tem muito essa coisa de não gritar o gol, porque se vocês reparam, eu não grito gol na narração do Lucas, eu só vou repetir o nome dele, duas, três, quatro vezes. O italiano faz muito isso. É verdade. A narração italiana faz muito isso. Então, na Itália, até outro tempo, não sei se agora ainda tem, tinha lá um contrato de TV, o Premiere deles lá, o pay-per-view deles lá, tinha para as seis maiores torcidas, eles tinham uma narração exclusiva, uma narração torcedora. Então, você trocava o canal de áudio lá e você tinha a narração padrão. Aí você tinha Lázio e Nápoles. Tinha o narrador da Lázio e o narrador do Nápoles. Você trocava o canal de áudio. E esse cara, o grito de gol é só você pegar no YouTube aí. O grito de gol é nessa pegada. Fulano! Fulano! É muito do italiano. E eu peguei isso para a narração do Lucas. Foi um negócio meio torcedor. Sim, você vai bebendo um pouquinho dessa fonte aí. Então, eu acho que a narração torcedora, ela tem o seu valor, sim. E a gente está cada vez mais indo para esse lado. Tem torcedor que, quando ouve a narração do outro time, não gosta. Mas é um caminho sem volta, eu acho. Eu também acho. Eu já vi, até jornalista criticando isso, mais antigos, de fato, mas em relação... Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque da Libertadores, por exemplo, tipo assim, eu estava vendo Fluminense e Boca. Tá. Estou sendo muito contra o Fluminense, obviamente. Mas eu entendo que o cara que está fazendo transmissão para o Brasil, tudo bem, a final é atípica, a final está todo mundo vendo. Beleza. Mas diga um outro jogo, vai, um jogo de fase de grupo do Fluminense ou do Flamengo e tal. e normalmente o narrador, independente do emissor, é pró-tim brasileiro. Perfeito. Porque a grande maioria que está assistindo é brasileiro, né? E, assim, eu já ouvi falar, ah, não, porque às vezes tem mais rival assistindo que não, não tem mais rival assistindo. Não faz sentido nenhum isso. Não faz. Então, mas isso é uma coisa que no passado também não existia e talvez, não sei, foi o Galvão que trouxe isso quando ele começou a abertamente torcer para o Brasil nas transmissões, tipo, muito, né? Mas é uma coisa que acontece, a galera, o Libertadores vai ser pró-tim brasileiro. Eu não sei se ele trouxe, mas eu acho que ele colocou muito essa semente aí. Ele se usou desse artifício. Eu narrei, a gente faz Libertadores, fazia Libertadores lá também, a gente já parceria com o Facebook até 22, eu acho. É, Facebook. Aí eu me lembro do Del Valle e Flamengo, quando o Flamengo tomou 5 lá. Eu narrei esse gol, esse jogo. Aliás, esse jogo seria, originalmente, numa data da pandemia, a gente já estava com viagem comprada pra... Foi em quito o jogo, né? Viagem comprada, passagem e tudo. Fui no posto de saúde, peguei a declaração da vacina da febre amarela que você tinha que usar pra entrar no Equador. Pum, pandemia cancelou. E aí a gente fez esse jogo meses depois aqui do estúdio em São Paulo. Cinco gols do Del Valle que eu gritei, murchos. Gol do Del Valle. Pá, mas cadê a imparcialidade, amigo? É o time brasileiro, eu tô fazendo uma narração para o Brasil, uma audiência toda brasileira, sendo que dessa audiência brasileira a maior fatia é flamenguista, porque, caramba, se você tem um jogo do Flamengo, a maior parte da audiência será o quê? Flamenguista. E tem rival assistindo, mas um grosso ali da torcida, então você vai fazer e voltar. Não, mas que absurdo, tem que gritar o gol para os dois times. Mas só fala isso, o cara quer rival. Claro, o cara quer rival, porque se o cara estivesse vendo Vasco e Barcelona de Guayaquil, eu me esgoelasse do gol do Barcelona, o cara é, porra, como assim? Então é aquela coisa do estômago que o narrador... Cara, sabe o que é isso? Muito mal comparando, é o estômago que o político tem para cair na porrada com você e no dia seguinte está te abraçando. No primeiro turno, você não vale nada, como pode você entregar a cidade das mãos desse incompetente que nem daqui é. No segundo turno ele está apertando sua mão e tirando foto. É o estômago que eu tenho com o torcedor, porque no domingo ele está me xingando e na quarta-feira ele está me elogiando. Então não leva para o pessoal, não fica irritado, aquilo não acaba com o meu dia, até porque eu sei que eu não fiz. Ah, você puxou para o time e tal? Não, eu não puxei, eu estou tranquilo. Minha chefia não me chamou atenção, não puxou minha orelha, não falou nada, eu tenho consciência do que eu fiz, eu estou de boa. Eu sei que o cara está falando isso só porque ele está revoltado e está querendo descontar em alguém. Aí desconta no trouxa do narrador. Para mim está tudo tranquilo, tudo de boa. Cara, eu escuto você falar que assim, pelo jeito você criou o canal, você tem redes sociais, o T-Liz é bem ativo nelas? Bem, bem. Deveria ser mais, mais, mas sou. Tá, a televisão não te proíbe de fazer nada disso. Não proíbe, algumas proíbem, né? Isso, a gente conversou com alguns narradores aqui, com uma galera que saiu da televisão e sempre eles falaram, não podia, não podia fazer, por isso, enfim. Inclusive foi motivo de saída de algumas pessoas nas emissoras. Mas a gente tem uma regra lá que é super justa, sem dúvida, a gente tem o canal próprio, mas a gente oferece o nosso conteúdo primeiro para as mídias da TNT. Beleza, eu vou fazer isso aqui, se for prioridade para vocês, eu faço para vocês. Jorge, tranquilo, pode tocar no seu. O assunto, você diz, né? O assunto. Esse assunto é relevantíssimo. O vídeo do YouTube, por exemplo, tem essa regra que funciona super bem, acho corretíssima, corretíssima. Então, e aí, por exemplo, a TNT, enfim, as televisões hoje elas estão mais com essa pegada de rede social, né? Então, você está mais próximo do público, mas, por exemplo, as mais tradicionais, a gente fala com uma galera aqui e o cara sente um baque dessa relação. Você até comentou no início que tem um baque mesmo, uma coisa você, sei lá, está transmitindo uma televisão tradicional, você não tem aquele contato direto do torcedor. Agora vocês estão tendo. Então, é uma pegada que, tipo assim, te deixa mais exposto ou você acha que isso, por outro lado, é bom, porque você tem ali o feedback na hora, instantâneo. Como é que é essa relação com a galera agora com rede social? A gente está mais exposto, sem dúvida, sem dúvida. Um dos motivos de eu não ser tão ativo quanto se cobra em rede social é essa preocupação com a exposição e com as pessoas que estão ao meu redor. Faz sentido. E a minha esposa, ela já pensa totalmente diferente. Ela fala, cara, as pessoas querem saber da sua vida, as pessoas têm interesse. E aí eu fico naquele conflito, tá, mas faz sentido mostrar tudo? Às vezes eu não estou disposto a mostrar tudo, não quero, mas eu sei que tem um público que consome isso, tem marcas que gostam disso, gostam desse lifestyle e tal. Beleza, aí você vai, eu vivo num eterno equilíbrio ali entre a minha necessidade de privacidade e o desejo do público de saber e eu ter que alimentar isso. Então vou sempre nesse conflito ali, nesse equilíbrio. A gente está mais disposto. É bom o teu feedback automático, é legal, mas ele também é perigoso. É, esse é o ponto. Porque às vezes você não pode ficar narrando um jogo e eu já caí nessa armadilha. Você fica narrando um jogo com uma hashtag aberta para saber o que a galera está falando na hora. E a televisão pede isso às vezes, não? Demais, né? A gente tem ali, pô, manda a sua mensagem e tal, mas o que acontece? A gente filtra o que chega e que vai para o ar. Então assim, o cara não sai lendo tudo e jogando tudo para o ar, o que faz sentido. Não dá. Então você faz um filtro. Só que antes de ir para o ar, você já se alimentou de um monte de coisa que não foi para o ar, mas que de repente fez mal. Tirou tua concentração. Aí você não pode ficar numa neura. Cara, acontece muito do cara chegar e falar, o Jorge falou isso, isso, isso na transmissão. Aí eu vou ver, eu falei o contrário. Eu não falei aqui, eu falei, dá vontade de falar amigo? Respondeu o cara, porra, você está maluco, eu não falei isso. Você não ouviu isso na minha boca. Essa semana, Nápoles e Barcelona. Aí o Bechler estava no, Barcelona e Nápoles. Aí o Bechler estava no estádio, nosso correspondente lá, falou, Jorge, me chamou. Jorge, beleza. Fala, Bechler. Então, torcida do Barcelona nesse momento de pé, cantando, festejando, já era a reta final do jogo. Aí eu emendei, né? Espetáculo, torcedor do Barcelona de pé, comemorando, cantando. Só que ao mesmo tempo, a torcida do Nápoles, que estava em menor número, estava cantando também. Meio que se despedindo da Champions, estamos aqui orgulhosos pelos caras, estamos cantando e tal, mas a maior festa do estádio que o meu repórter que está lá vendo, descreveu, foi a do Barcelona, eu só vim na esteira. Aí vem um cara, torcida do Nápoles gritando e o Jorge dizendo que era a do Barcelona que estava de pé, que piada. Aí você fala, amigo, assim, é uma loucura, é um negócio tão... Sei como é. Aí dá aquela vontade, né? Já me deu muita vontade. Hoje eu olho e falo, vou ignorar, vou responder. Mas dava aquela vontade de... Não, não, não faça isso, não faça isso, porque o cara está sendo injusto. Aí você vai discutir com um cara que não está usando um argumento honesto com você, não faz sentido. Você está dando o que ele quer. Você vai dar o que ele quer, você vai dar o palco. Às vezes é um cara que está ali com 30 seguidores e 20 pessoas viram o post dele e a partir do momento que você respondeu, 100 mil pessoas vão ver. Exato. E aí você vai transformar a invenção da cabeça do cara em verdade. Aí todo mundo vai ver e acho que o Jorge falou isso mesmo. Então tem essa preocupação de não ficar dando o palco para doido. Claro. E que é uma estratégia forte hoje, tá? É, muito. Muito forte. Mas também não tem a arrogância de achar que você sempre está certo e as críticas sempre vão ser enviesadas e injustas contra você porque eu sou o coitadinho, porque nós, narradores, somos perseguidos por um público idiota que não sabe nada. Não, não pode ter essa arrogância. Tem uma grande parte do público, a grande maioria, super inteligente, antenada, respeitosa, que é um pouco também... Isso vale para canal no YouTube, isso vale para post que você faz no Instagram. A gente tem o vício, a mania, deve ser um gatilho humano, o psicólogo deve explicar, que a gente se preocupa em responder o cara que é grosseiro e aí tem 100 mensagens legais com você que você ignora o cara, o cara está sendo super gente boa com você. Inverter essa lógica de prioridade eu acho que é muito mais saudável. E é difícil, viu? Isso que você falou é exatamente, esse é um dos problemas da rede social. Agora, cara, tu ouve a voz, né? E, cara, tu não fica meio em vergonha de falar quando vê esses caras? Ah, mas já falei com tantos... Quem fica sou eu. Não, porque, cara, eu fico. Vou te falar, eu estou escutando a sua voz e geralmente eu fico, cara, não é possível, esses caras dão uma impulsionada da voz para sair, não é possível. Eu fico, eu chego no camarim às vezes do Bom Dia, nossa, Jorge, essa voz eu falo, cara, é minha. Isso, é louco, porque assim, você falou que não precisa ter vozeirão, mas vou te ser sincero, eu nunca vi nenhum que não tenha. Não tem um cara que não, assim, ó, vou te passar uma experiência, a gente foi falar com o Galvão lá no Rio, a gente fez um programa com o Galvão. Cara, a hora que ele entra na sala e fala boa noite, cara, dá o tremelique das pernas até, porque assim, é um bagulho absurdo, assim. É porque além do vozeirão, o timbre te remete muitas lembranças, né? Exato, as emoções. Você lembra do Tetra, você lembra do Senna, você lembra de um monte de coisa com o Galvão, né? Mundial do Coringal, o Bom Guerreiro, você vai lembrar de um monte de coisa, né? Exato, e aí eu tô ouvindo você falar, cara, e é natural, e sai, e aí você diz, pô, não precisa ter um vozeirão, mas pô, é difícil seguir nessa, assim, eu entendo que tem que ter o carisma, você tem que ser um, o Galvão também disse uma coisa que eu achei muito legal, que ele vem de emoção, ele é um vendedor de emoções, isso é muito forte, uma grande definição do que é um narrador de futebol, o Galvão foi muito feliz. Boa, e tem que ter isso também, mas pô, a voz dá uma puta facilitada no processo, né, cara? Mas é que quando eu falo do vozeirão, eu tenho na minha memória o que era a minha voz no início de carreira, quando eu trabalhava em rádio, e a transição que eu tive que fazer pra TV, porque quando você vem do rádio, geralmente, além de você vir muito acelerado, você vem com aquela voz impostada do locutor de rádio, e aí não é só uma questão da voz ser grave, é da colocação da voz, então, muito tem essa coisa do vozeirão, do Cid Moreira, e na TV, você não precisa ter essa colocação tão forte de voz, mas é importante também, você ter uma voz agradável, né, e você ter potência, preparo, aí entra a fonoaudiologia, temos lá há sete anos na TNT, a Ana Cravo, que é do Rio de Janeiro, fonoaudióloga, que salva a gente, cara, entendi? Eu fui pra Ruliaca... Tem que ter uma voz agradável, você falou? É, tamo fora do negócio de nada. Entra aí, né? Eu fui pra Ruliaca, uma altitude de 3.800 metros pra fazer a estreia do São Paulo na Libertadores de 20, no ano da pandemia, ainda foi antes da pandemia, foi no estouro da pandemia, inclusive Ruliaca, foi um dos lugares onde mais morreu gente do mundo com a pandemia, e eu tava lá três semanas antes, eu, Mauro, Mauro Betting, Fragoso, fazendo o jogo. Cara, eu cheguei, resseca muito a altitude, montanha, aquela secura, no dia do jogo, a gente chegou na véspera do jogo, no dia do jogo, eu não conseguia dar bom dia pro Mauro, eu falei, caramba, eu não vou narrar o jogo, vim pra cá à toa, e aí, WhatsApp pra Ana, Ana, pelo amor de Deus, me salva, nós passamos de hora em hora fazendo, eu passei o dia inteiro no quarto fazendo trabalho de SOS com a Fono e tal, pra ter 70% de voz na hora do jogo e fazer o jogo, eu consegui fazer o jogo, sabe Deus e ela, como eu consegui, mas, então você precisa ter esse preparo, e assim, cara, é a mesma coisa com o jogador, né, a gente, a nossa Fono define a gente como um atleta da voz, então, amigo, é descanso, é sono, é preparo, é água, hidratação, tudo, cara, tem um conjunto de coisas, não adianta você achar que dia seguinte você tem um jogo importante, beleza, dá pra ficar numa festa até duas horas da manhã, o álcool atrapalha? Não dá, atrapalha porque ele resseca a musculatura, e a corda vocal é um músculo, né, ele atrapalha, mas, pra mim, o pior dos problemas é gastar a voz à toa, que é falar alto, cara, dia de jogo, dia de jogo importante, tem um jogo importante no domingo, ah, no sábado tem um evento, um aniversário de alguém, onde é? Ah, numa casa doutora, não sei o que, tô fora, ah, um show de pagode, tô fora, porque pra dar boa noite pra pessoa do meu lado, eu vou ter que berrar, vou gastar a minha voz, não gastar a voz à toa, e dormir pra caramba, boas noites de sono, completinhas, aí beleza, aí é o segredo. Cara, sabe o que é louco? Tipo assim, a gente aqui também trabalha com a voz, não é narração, mas se a gente não tiver voz, a gente não trabalha, e o foda que ano passado, eu tive, e aí eu perdi minha voz num dia, e aí tinha o programa no dia seguinte, aí até voltou um pouco, mas se você não fechar a boca, não resolve, eu vou fazer o que? Eu preciso fazer os programas, e aí demora muito mais pra me recuperar, porque assim, eu ainda consigo fazer os programas com a voz zoada, o narrador não pode, não tem como, repouso vocal, cara. Tirar dúvida, se eu for pra altitude, e aí, que negócio, o som, ele se propaga no ar, na altitude tem muito menos ar, você sente a diferença no som das coisas que você falou lá? Cara, não parei pra me atentar assim, a reverberação do som, mas eu senti muita diferença de fôlego, de caminhada, assim, hoje, hoje eu vejo os caras falando, ah, pô, a altitude atrapalhou, eu falo, cara, atrapalha mesmo, porque eu vi, eu vi de perto, e eu senti os efeitos, então, eu cheguei no aeroporto em Juliaca, você pega um voo pra Lima, depois de Lima, era quantos metros isso aí? 3, 800 e pouco, mais alto que La Paz, por exemplo, que é 3,600, muito alto, quase 4,000. Eu acho que o mais alto de todos é Potosi, que é 4,200. É, Flamengo jogou lá uma vez. Flamengo jogou lá, Cruzeiro jogou lá, eu lembro dos caras com máscara de oxigênio, Renato Augusto, loucura, sabe que faliu esse clube, Faliu. Faliu, agora só tem o Nacional Potosi, que era o outro time menorzinho, o Real Potosi faliu, quebrou. Aí, cara, chegamos no aeroporto, de Juliaca, aí eu já tava assim, com as calças na mão, na hora que despressurizar, que abrir a porta desse avião, não vai ter ar pra respirar, você fica já... Aí abriu a porta, saí do avião, desci as escadas, falei, opa, beleza, tá tudo bem, tô respirando, tô andando. Aí fui andando até a parte das esteiras, aí parei pra pegar a bagagem. Do nada, aí o parado, o coração começa. Rapaz! Como se eu estivesse correndo assim, teu organismo já começa a se adaptar. Aí, pegamos um carro, aí o motorista falou, ó, vocês vão fazer alguma coisa hoje aqui? Não, não, a gente vai só almoçar e vai descansar. Que bom, façam isso mesmo, descansem. Não é bom vocês ficarem saindo, caminhar e tal, o motorista de lá, hein? Tipo assim, não fica piruando por aí não, que vocês não vão aguentar. É, vai desmarar, mas não é o treco aí. Falei, rapaz, é isso tudo mesmo? Já olhei pra cara do Mauro assim, aí chegamos, botamos as bagagens, vamos almoçar. Nós chegamos na hora do almoço, mais ou menos, aí tinha um shopping no quarteirão de trás, aí vamos a pé, né? Aí o bonitão aqui quer andar no passo normal, eu tenho mania de andar rápido, parece que estou marchando, não andando na rua, estou andando rápido. Não aguentei 100 metros. Caramba! O peito começa assim, parece que vai abrindo, vai dando uma queimada assim, você fala, opa, peraí, parei, passinho de tartaruga, todo mundo assim, andando devagarzinho. E é engraçado que parece que as pessoas todas estão andando num passo mais rápido, né? Fala, caramba, e você lá assim, todo mundo olhando, a gente meio que num passinho de tartaruga. Que doideira, astronauta. Até o shopping e tal, e aí no jogo, o jogo teve uma hora de pré, e o pré foi todo lá, comigo e com o Mauro na cabine, o Fragoso do campo e tal, e aí eu fazia o pré-jogo em pé, o Mauro do meu lado, tudo bem, correu tudo bem no pré-jogo. Começou o jogo, virei para o campo, tinha uma bancada muito alta, e eu não conseguia, se eu tivesse sentado, eu não conseguiria ver o campo todo, eu só conseguiria ver da metade para lá, para outra lateral, uma cabine pessimamente construída, então tinha que narrar o jogo em pé. Eu não me entrei a narrar o jogo em pé, com dois minutos de jogo eu sentei. E aí eu narrei o jogo praticamente inteiro, pelo monitor, pelo retorno, porque faltou, uma coisa é o bate-papo do pré-jogo, outra coisa é a intensidade da narração, quando eu precisei dar o primeiro gás, do primeiro ataque, não vai dar. Ceitei e fiz o jogo sentado até o final. Caraca. É doideira. Agora imagina o cara que tem que correr. É exato. Eu estou narrando o jogo, estou batendo papo, imagina o cara que tem que correr 90 minutos. É, os caras levam tubos, né? Punk, cara. A Independente, os caras da Independente foram lá, começaram a pular antes do jogo, depois de assistir o jogo todo sentado. Acabou o gás dos caras. A gente falou aí, acabou o gás dos caras começaram a... Que doideira, velho. Cara, é zoado. É zoado. Até para o cara que é atleta, porque eu também não vou me comparar com atleta, mas até para o cara que tem ali uma resistência e tal, é muito diferente, muito diferente. Cara, você faz aqueles exercícios com a voz, pré-jogo e tal? Sim. Porque o Otávio, quando ele veio aqui, ele trouxe um monte de... Tubinho. Tubo, ele soprava água, jogava esse negócio. Exatamente. Ele faz com a mesma fono, a gente é orientado pela mesma fono. Então tem um tubinho que é tipo um palitinho de pirulito, eu comprei uma caixinha assim com 100... Precisa fazer doação de palito de pirulito, eu tenho sobrando lá, porque eu só uso um, tem 99 lá que eu não uso. Aí tem um palitinho de pirulito, tem um tubinho azul que chama Laxvox, que aí você coloca ele dentro de uma garrafa com água, metade da garrafa com água, e você desce o tubinho até metade dessa água que está ali dentro. E vai soprando, e vai mudando de tom de agudo para grave e tal. Uma série de... E cara, esses exercícios salvam demais, as pessoas não têm ideia. Mas como que é o de pirulito? O de pirulito é só soprar o pirulito, você coloca o palitinho aqui e fica... O som é o mesmo, né? Quando eu esqueço a mochila e não estou com o palitinho, aí a fono fala assim, então beleza, vamos fazer com o dedo. Aí o mesmo som que faz aqui é o que faz no pirulito, você faz... Mas qual é a função? A função é drenar o inchaço da corda vocal, porque a nossa corda vocal, quando a gente acorda, ela fica muito inchada. Então esses exercícios ajudam a drenar. E os exercícios com variação de tom, que você sai do grave para o agudo, eles vão te dar elasticidade na hora que você precisar gritar. Porque quando vem um grito, vem o agudo, e a corda vocal precisa estar flexível, elástica, para ela subir até o tom agudo. Então esses exercícios te ajudam a deixar ela esticadinha no ponto para subir na hora que quiser. Entendi. Cara, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja muito idiota. Mas vou fazer, que se dane. Por exemplo, os caras da Marvel, eles assinam um contrato de que tem que manter o shape. Os caras têm que se manter forte, eles não podem relaxar o corpo. Faz sentido. É contrato. Existe essa de narrador assinar algum contrato que tenha que, sei lá, cuidar da voz, ou não, sei lá, um contrato que você, porra, não possa, sei lá, beber? Não existe, assim, comigo. A gente não tem um contrato. Porque a gente entende, assim, está subentendido que é um dever seu como narrador cuidar da voz, zelar dela. E no momento em que a TV, porque a nossa fono é paga pela TNT Sports. Eu não pago um centavo pela fono. É a TNT que contratou lá a Ana Cravo para... Então quando a TV chega para você e fala, bonitão, tem uma fono para você aí, ela está à tua disposição, antes de cada jogo ela vai te procurar para fazer uma sessão de aquecimento. Opa, já entendi o recado. É a TV me dando o suporte, claro, necessário, e também dizendo, sua voz tem que estar no ponto sempre. Nós pagamos você para estar com a voz no ponto. O contrato já é o aviso ali. O contrato já é o aviso, entendeu? E também tem uma coisa, tem uma consciência que precisa ser criada em cada profissional que, se ele der mole com a voz, se ele não cuidar da voz, ele perder um jogo importante, ele perde espaço, ele perde relevância. Eu tenho que estar pronto, eu não posso ficar fora de um jogo grande porque eu não me cuidei. Acontece, nem sempre você vai ficar fora porque não se cuidou. Às vezes é uma virose muito pesada, uma gripe que você contraiu, uma Covid da vida, aí não tem jeito. Agora, o que está ao teu alcance, você tem que fazer tudo e mais um pouco, porque você imagina, eu ficar fora, vai chegar a quarta de final da Champions, aí os caras me escalam para um real e basta, não me cuidei, não fiz a fono, fiquei fora, está maluco. E aí eu corro o risco de não fazer o próximo, porque é uma competição, quem está melhor vai sendo escalado e tal, e se alguém estiver melhor que eu e aproveitar o espaço, eu vou perder. Então, tem essa consciência de ter que vir de cada profissional também. Legal. Cara, falar da... Não, não, eu ia perguntar ainda em cima disso, porque eu estou escutando você falar e toda vez que você fala Champions, dá uma brilhada no olho. Cara, eu sei que... Bom, vou perguntar, mas ó, sem enrolação, tem aquele... Tem aquela liga que você se sente melhor narrando, que você tem um sentimento maior, que você fica mais à vontade, que você gosta mais, você se sente mais... Como é que eu vou dizer assim? Porque assim, ó, quando a gente vai fazer os programas aqui, tem temas que eu me sinto mais à vontade, que eu gosto mais de falar, que eu me sinto mais seguro. Qual que é a liga que você se sente melhor narrando? Tirando Champions, é isso? Liga Nacional, que você fala? Não, pode ser Champions também. Tudo. Cara, a Champions, ela está muito no nosso... No automático, eu não quero usar essa expressão, porque vai parecer algo feito com pouco cuidado. Mas ela está muito assim, no nosso DNA, sabe? A nossa construção como marca. Mas aí você está falando empresa. É, empresa. O seu. Ah, o meu. Cara, eu gosto muito de narrar o futebol brasileiro, assim, muito, muito, muito. Mais do que a Champions, por exemplo? Acho que mais, porque é aquela coisa da nossa... Mais próximo, né? Mais próximo, de você ter essa experiência de estar no estádio, né? Pô, eu estou narrando o Paulistão, eu estou no Morumbi, domingo eu vou na Vila Belmiro fazer Santos em Portuguesa. Você está ali, vivendo aquele calor do jogo. É gostoso você chegar três horas antes do jogo, aí você vai vendo toda a movimentação, se acomoda na cabine, tem a reação. E assim, o lado... A gente fala muito daquela armadilha, né? De você ficar se apegando no lado negativo, no hater e tal. Mas é muito gostoso quando você faz uma narração da hora de um gol do Lucas pelo São Paulo, de um gol do Venga pelo Palmeiras, você receber aquela avalanche de carinho. Você está na rua, vem o palmeirense tirar foto, cara, puta, que tua narração... Uma tatuagem. Uma tatuagem da menina. E isso você não tem na Champions, né? Você tem narrando o Paulistão, você tem narrando o Brasileirão, mesmo quando a gente não tem direitos, como a gente narra como rádio lá para o YouTube. Então, essa coisa a gente só tem aqui. Se você perguntar, bola jogada, Jorge, Premier League... Ah, não, sim. Eu tenho uma saudade danada, porque a gente fez no início no Esporte Interativo. Pô, seria muito legal se a gente pudesse um dia fazer de novo, tomara. A Champions, aí é outro nível de espetáculo. Mas até ali para aquele retorno instantâneo do teu trabalho, o futebol brasileiro ainda está... Legal demais. E, cara, a gente teve aí a definição das quartas, né? Como é que você acha quem que está... Quem para o seu favorito, finais e tal, olhando assim do jeito que está agora? Eu vou te falar na boa. Eu acho que a Champions começa agora. Começou. Começou agora. Porque... E é até uma tentativa deles lá com essa mudança de formato no ano que vem de você promover mais jogos entre os grandes. O meu medo é só banalizar um pouquinho. Sim. De você ter muito enfrentamento entre grande e você perder aquela escassez, né? A galera de mercado digital fala muito disso. De você... Ah, vai ter... Quantos reais basta nós vamos ter a partir do novo formato? Então, esse é o meu medo. Mas é o que a galera quer ver. Então, amanhã tem o sorteio e o sorteio não tem bloqueio algum. Você imagina um sorteio amanhã que defina Real e Barcelona, City e Arsenal, Dortmund e... Bahia de Munique. É o que a galera quer ver. Sim. Então, se você perguntar de favoritismos, eu acho que o City ainda é o time a ser batido. Eu acho que o Mbappé pode levar o PSG ou o Mbappé, nem tanto o PSG, mas o Mbappé. Narrei os jogos contra a Real Sociedad agora nas oitavas e assim, é um cara muito diferente. Tem 21 caras jogando um jogo, tem um cara jogando outro diferente. É o Mbappé no PSG. Real Madrid que a gente nunca pode se prezar, apesar do perrengue que passou. Eu acho que o título pode ficar aí. Não vejo o Bayern com bola para ser campeão da Champions, pode ser. Acho que o Arsenal tem a questão da falta de experiência. O Dortmund, para mim, é o pior dos oito. O Atlético pode esbarrar nos próprios fantasmas. Então, eu acho que vai ficar entre PSG, City e Real esse título. Mas o sorteio define muito. O sorteio amanhã, cedinho... Cara, você falou do Bayern aí, a gente brinca aqui com o Harry Kane, né? Não, brinca não. Brinca. O senhor é hater declarado de Harry Kane. Você então ok. O David e o Ricardinho. O Ricardinho e Martins lá na TNT dizem que é o homem sem título. Não, ele não diz. Isso é só uma... É uma constatação. Factual. Mas, cara, é louco, porque, tipo assim, ficar os ônibus tempo que ele está no Tottenham vai ganhar nada, está no Tottenham. Aí o cara vai para o Bayern, que é um dos poucos times que você pode garantir pelo menos um título no ano. E eles vão conseguir perder esse ano também, cara. Nem a Copa da Alemanha. É feio. O Leverkusen vai levar, provavelmente, vamos dizer assim, histórico. Sim. Copa da Alemanha eles caíram para o time da terceira, pô. Os caras caíram cedo. E pior que o Harry Kane fazer um gol para cacete. Então, ele está fazendo parte dele, pô. Está brigando pela artilharia da Champions aí. Pode ser o artilheiro da Champions, mas, pô, é zoado. É muita zica, né, cara? Nossa senhora. Ele deu o azar de pegar o Bayern num momento bem zoneado, assim. Eu não me lembro nessa era recente de ver o Bayern tão confuso, tão desajustado internamente, com mudança de diretoria, com gente indo embora. A história do Nagelsmann muito mal contada, né? E aí os caras que mandaram... Teve porradaria no vestiário lá no passado. No Bayern, cara. E aí os caras que mandaram o Nagelsmann embora, terminou a temporada, foram mandados embora também, assim. Deu o azar. Deu um baita do azar. Mas, pô, se não for agora vai ser na temporada que vem. Porque ele também não fez um contrário de um ano, né? A galera vai zoar agora, aproveita enquanto a piada está aí. Igual a piada que você deve ter ouvido muito do Mundial do Corinthians, mas um dia acabou. Um dia vai acabar a piada do Harry Kane. Vai chegar. Não, e assim... Não, o Harry Kane é azarado. Claro. Agora, Jorge, você já imaginou pegar o Harry Kane e colocar no Botafogo? Será que é uma boa junção? Cara, difícil. De sorte. Ué, mas não tem aquele do negativo e negativo dá o quê? Dá o positivo. Dá o positivo. Não? É, talvez por isso não tenha dado certo no Bayern, né? Aí, ó. Que é o negativo com positivo no valor, né? É, pode ser, pode ser. O Tiquinho, aí você está falando de ser trovante, claro que não vai ser o Harry Kane, mas o Tiquinho não joga bola desde o retorno do ano passado. Pois é, realmente. O Botafogo está feliz e tem que ficar. Pô, feliz ano novo. Acabou o Fantasma de 2023? Não sei se acabou, mas a última consequência esportiva daquele fiasco foi a pré-Libertadores e o Botafogo passou e beleza, a vida vai seguir. Mas assim, o Tiquinho não tem jogado bola há muito tempo, o Eduardo não tem jogado bola há muito tempo. Tem uma galera aí que precisa dar uma... Esquecer, beleza. O Tiquinho tinha lá uma questão pessoal, tem um trauma, mas galera, daqui a pouco é abril de 24, amigo. O outro brasileiro vai começar daqui a pouco. Esquece isso. Eu vou sair com o Júnior Santos, o que ele fez, porque ele esqueceu, né? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Ele já está bagunçando. Eles não classificaram nem na SEM do Carioca, né? De novo, né? Não tem cabimento com o time que o Botafogo tem e não classificaram na SEM desse campeonato tão fraco. O Corro totalmente. Perderam o ponto para a Portuguesa, tomaram o 4 do Vasco, tomaram o gol do Flamengo no último minuto, mais uma campanha, não dá, né? Com essa grana toda, não dá para ficar foda. O time é bom, pô. Não é um time ruim. O time é bom. E melhorou. Está melhor. Eu não sei se todo mundo estava nessa linha, mas antes do jogo com o Red Bull, falei, galera, vai passar o Botafogo. Tem mais time, pô. Tem mais elenco. E eu também estou vendo o Red Bull patinar no campeonato polista. Temporada do Red Bull Bragantino não era boa. Para passar do Águilas Douradas na pré, pênaltis, 2 a 0 feio. Tem mais time, assim. E acho que com o investimento da Libertadores, se você tirar como base os valores que foram pagos em 23, só para jogar a fase de grupos, 15 milhões de reais. Prêmio por vitória, 1 milhão e meio de reais. Então, no barato, 20 pau o Botafogo pode pegar só de estar na fase de grupos. Isso eleva patamar para investimento, mais gente chegar. Tem tudo para ter um elenco melhor do que teve no ano passado. E um ponto é que o Botafogo gastou bastante já. Gastou. Gastou muito grande. Só o Luiz Henrique foi 20 milhões de euros. É, é muito grande. Aí machucou também. Também não dá sorte. O Jefinho e o Luiz Henrique e os dois machucam. Os dois machucam. Mas aí, pelo menos, aí a sorte deu uma olhadinha. Falou, tá bom, vou dar uma ajudinha. Junior Santos. Vou iluminar o Junior Santos aqui. Ele fez a diferença. Cara, Vicar, você teve resistência quando você começou o seu canal? Começou a falar de Santos. Você fala muito de Santos, né? Porque você não é de Santos. Não, nunca rolou isso. Nunca rolou. Com a torcida do Santos? Não, nunca rolou. Toda vez que eu vou à Vila Belmira, é um carinho legal. Sou muito bem recebido. Vejo jogo na galera, vejo jogo no meio da galera, sou sócio rei, pago meu sócio todo mês lá, vou lá, vejo o jogo. Quando dá, eu já estava de olho na escala de domingo. Já tinha até avisado lá em casa. Se eu não narrar o jogo domingo, eu vou pegar meu ingresso e vou ver esse jogo lá na Vila. E aí, eu fui escalado para fazer. Não, nunca rolou. Nunca rolou problema com isso. Então, fala para a gente aqui, porque assim, eu, na verdade, muitos brasileiros fora de São Paulo, tem uma grande simpatia com o Santos. Eu tenho também, por exemplo. Eu lembro que o Santos do Neymar, eu parava para ver todos os jogos do Santos do Neymar porque aquilo ali é um negócio que a gente não vimos mais. Não sei quando vai ter o negócio. Foi o último crescimento real da torcida do Santos. Pois é. Em pesquisas. Ainda teve nessa época o 5x4 Flamengo e Santos, que foi uma das coisas mais incríveis. Ronaldinho Gaucho de um lado, o Neymar do outro. É uma coisa de louco. Então, assim, todo o histórico, o Pelé, todas essas coisas aí que a gente já conhece do Santos. E ano passado, e o Santos tinha Santos, São Paulo, Flamengo, já mais rebaixados e tal. E aí, tinha essa coisa, a gente acompanhou o rodado, rodado o Campeonato Brasileiro. E chegou um momento do campeonato ali que a gente olhou e falou, cara, o Santos não vai marcar aí, né? Não parecia que tinha mais risco. Parecia que tinha salvado mesmo. O Cruzeiro parecia patinar mais num certo momento. O Bahia. O Bahia, o Vasco. O próprio Vasco. O Corinthians não chegou tanto assim. preocupante a situação ali. Ficou. Mas, assim, o Vasco era um que... Cara, a situação do Vasco quando acabou o turno, eu acho que... A quantidade de ponto que fez no segundo turno era uma coisa absurda. Então, assim, o Vasco era um e tal. E aí foi... As rodadas finais foram vindo, foram vindo, foram ver. A situação foi ficando complicada. E a gente fez até um bolão aqui, né? Sei lá, 10 rodadas antes de acabar o campeonato que a gente tinha que ser baixado. Ninguém botou o Santos, tá ligado? A gente não achou que o Santos ia cair. E muito por causa disso também, dessa mística, tá ligado? Que o futebol ainda tem um pouco disso aí. Mas acabou que foi, né? E aí a gente trouxe aqui o Abel Neto, né? Da ESPN. Que ele falou o ano inteiro. O ano inteiro. Que ele era o pior Santos de todos os tempos. Eu até pedi pra ele elaborar um pouco isso aqui. Ele falou que... Não é nem a questão dos jogadores que estavam ali, era o pior Santos de todos os tempos. O contexto de tudo era o pior Santos que ele já viu na vida. Quando você, como Santista, o que que... Eu vi você xingando muito lá, xingando não, né? O inominável. O inominável, exatamente. O do ex-presidente que não aparecia nunca. Fantasma da Vila? Fantasma da Vila, pois é. Como é que foi essa situação pra você? Primeiro vídeo que eu fiz, assim, bem preocupado, foi em fevereiro. Depois de um tropeço no Campeonato Paulista. Falei, rapaz, nessa vibe, caí no brasileiro. Aí fiz um vídeo em fevereiro, depois fiz outro em março, ainda no Paulistão, depois do jogo com o Ituano. Toma 3x0 do Ituano, os caras andando em campo, os caras nem aí pro jogo. Além da falta de qualidade técnica, em muitos momentos de 2023, faltou vontade mesmo. Faltou vontade. Aí você tem jogador do Santos que jogou naquela época e ficar chateado e quiser confrontar, beleza. É só mostrar os jogos. Me confronta com um resmungo que eu confronto com as imagens dos jogos. Todo mundo viu. Tava na cara que ia acontecer. Aí veio o Campeonato Brasileiro, continuei, não vi a margem de melhora. E aí, naquele momento ali, faltando 10 rodadas e tal, o Santos dá uma melhoradinha, ganha um jogo aqui, ganha um jogo ali, tem aquele jogo com o Goiás, que era confronto direto. Eu dizia, galera, a situação ainda está ruim, mas esse time tem uma chance, que é correr muito, porque na bola a gente não vê muita margem de melhora, a gente não vê muito caminho para escapar, não. É correr mais do que todo mundo e contar um pouquinho com a sorte também. Mas a sorte, às vezes, ela é justa também. Às vezes, ela olha para você e fala, amigo, você ficou de sacanagem três anos, agora chega, não vou te salvar mais. sabe, que foi exatamente o Santos da gestão do Rueda. Então, assim, o rebaixamento do Santos, ele é justo, justo, ele reflete o que foi a gestão do inominável, eu acabei falando o nome dele, não gostaria de falar nomes feios aqui. É o Valdemar. Exato. Mas ela reflete bem o que foi a gestão, o que foi a bagunça, o que foi a falta de comprometimento de vários jogadores e, essencialmente, a falta de qualidade. O Campeonato Paulista dava sinais claros de que aquele time não tinha como suportar o campeonato do nível do Campeonato Brasileiro. Nosso campeonato não é do nível da Premier League, mas o nosso campeonato tem um nível cada vez mais alto, exige investimentos cada vez mais altos, porque a galera que está no topo está com grana, está gastando muito, está se estruturando ou se estruturando no caso do Flamengo, tendo patrocínios fortes no caso do Palmeiras, do Atlético e o Santos ficando para trás. Eu acho que tem também um problema de arrecadação do Santos que precisa ser revisto, precisa ser corrigido. O Santos está numa cidade pequena, eu não acho que o Santos tenha que sair de Santos, mas eu acho que o Santos tem que vir mais vezes para a capital, equilibrar isso, não dá para se contentar com 500 mil de renda todo jogo, enquanto o Corinthians arrecada 2 milhões e meio por jogo, amigo. Qualquer jogo mais ou menos do Corinthians e Itaquera, dois pau de renda, um jogo grande do Santos na Vila, 500 mil, 600 mil. Não dá para fazer futebol assim, não dá para você concorrer com os caras assim. Então, o Santos precisa... E outra coisa, as estruturas físicas do Santos, você anda em Santos, você vai no CT dos meninos, você vai no CT profissional, a própria Vila Belmiro, eu tenho a impressão, já disse isso em vídeos meus, e é chato você falar isso porque isso não é muito agradável de um torcedor ouvir. E eu vim para a capital tem cinco anos, eu não conhecia o CT do São Paulo e do Palmeiras ali na Barra Funda, marquei São Vicente, conheci, não conhecia os estádios, o Alianzo e a Neokime Canena, você fica babando quando você vai, caraca, e o próprio Morumbi? Cara, o Santos parece que está 20 anos, 30 anos atrás do trio da capital, nas estruturas, na condição das estruturas e tal. E isso se reflete em desempenho. Então eu acho que o Santos deu uma parada no tempo, é muito legal você olhar para a história e falar, caramba, aqui é o time do Pelé, pô, aqui é o time que você ainda vê o Pepe aparecer no CT e tal, a galera da antiga, pô, é gostoso ter esse clima na cidade, a barbearia lá onde o Pelé cortava o cabelo ali na frente do estádio, legal, mas eu acho que o Santos tem que dar um passo para frente assim, é legal cultuar esse passado, mas entender que hoje o futebol pede arenas confortáveis, grandes parcerias, investimentos, geração, formação de novos torcedores, que só vem com todo o resto, vem com todo esse pacote, ídolos, um clube bem tocado, reduzindo a sua dívida, se o Santos não olhar para frente. Esse próximo passo é a SAF? Eu acho que vai ser inevitável esse caminho, só não pode cair em qualquer mão, tem que ter muito cuidado, você precisa ter um parceiro, um comprador com expertise, com reputação, você não vai vender para qualquer um. Até porque é uma grande marca, o Santos é absurdo. Isso que marca, gente, você vai, cara, vários colegas nossos correspondentes que vão para a Europa, fazem matéria na Rússia, fazem matéria lá na Bélgica, aí pedem para citar clubes do futebol brasileiro, você mora aqui na Rússia, você conhece algum clube do Brasil? O Santos é muito citado. Acho que é o mais midiático fora do Brasil, não é? Eu tenho poucas dúvidas disso. O Santos é muito lembrado, então é uma marca, mas não pode cair na mão de qualquer um, só que ele vai precisar de uma injeção de capital, um capital que ele hoje não consegue gerar por conta própria. Então, não acho que a SAF é salvação de tudo, porque se cair em mão errada vira uma porcaria, empresa mal tocada vai à falência. Agora, com as próprias forças hoje, o panorama está muito difícil para o Santos sair. A gente tem uma fanfic aqui, que o Neymar vem para o Santos, para encerrar a carreira e depois ele compra o Santos. Porque já me falaram, corrigiram a fanfic, que eu já falaram, ele compra o Santos e ele joga para o Santos. Não pode. Ah, então não pode ser dono e jogar? Não pode, aparentemente. Então, ele joga primeiro, encerra a carreira e compra o Santos e tal. Aí seria legal. Inclusive, foi bom você me lembrar sobre isso, porque nas minhas orações de todas as noites eu vou passar a incluir, vou sobrecarregar o criador de colocar mais essa demanda para ele, mas, poxa, seria muito legal. Não, a gente já falou, ele foi para a Arábia para isso, para ganhar muito dinheiro para ter o dinheiro para comprar o Santos. Ele está colocando na poupança esse dinheiro, na poupancinha lá para comprar. Eu acho que a volta do Neymar, tecnicamente esquece, não precisa falar, Neymar hoje, com todos os problemas físicos que tem e tal, se ele conseguir entrar em campo no futebol brasileiro, ele vai fazer a diferença. É a menor dúvida. Mas o que isso vai... Nós falamos aqui, você lembrou que você parava para ver o Santos no Neymar e nós lembramos, o último crescimento real das pesquisas de torcida do Santos foi justamente nessa época, o que o Santos vai ganhar de novos torcedores, de espaço na mídia, transmissão em TV aberta. Nossa, vai ser maravilhoso. E vai vender essa camisa com esse nome Neymar nas costas. Meu Deus, tomara que aconteça. Tomara, o Santos precisa. E outra coisa também que a gente está falando dessa última gestão aí do Inominável, é que foi revelado depois que ele sai e tal, o quanto se pagava para certos jogadores que era completamente assim. Cara, o Morelos, que até continua no elenco e precisou reduzir o salário e é um jogador com várias limitações. Hoje, inclusive, eu acho que ele nem deveria ser o titular do time. Eu acho que o Furti hoje é um centroavante que está pedindo passagem. O Morelos ganhava 900 mil reais na gestão passada. Esse é o salário do Morelos. E aí, eu não sei o que é mais absurdo. Caramba, eu estou fazendo só uma análise de mercado. Cada um entende o que vale, o que pleiteia para seus contratos, mas você olha para o desempenho do Morelos e vê outros jogadores com mais desempenho ganhando até menos, você fala, pô, não está compatível. E não está compatível com a realidade financeira do clube. Esse clube não tem condição de pagar 900 para hoje para ninguém, com o que arrecada. O Mendoza, um dos piores jogadores do ano, eu não entendia nada. 600 mil, sabe? Eu não faço conta com o dinheiro dos outros, eu não sou aqui o cara que vai quantificar o talento de cada um, precificar, não sou eu quem faz isso, é o mercado. Mas me parece, com um pouquinho de vivência que eu tenho nesse mercado, que esses valores estavam muito acima da realidade. e no caso do Mendoza não faz sentido pelo histórico, ele nunca jogou esse futebol para 600 mil, nunca. Aliás, o futebol é esse mundo à parte também, em qualquer empresa você é responsável por um departamento, você levou aquele departamento à ruína, tomou péssimas decisões, prejudicou a empresa financeiramente, manchou a reputação da empresa. Para você se recolocar vai ser difícil, o futebol é mole, mole, cara. Eu não consigo entender. Mas aí a gente vendo aqui, o Luxemburgo, quando veio aqui, ele falou um negócio para a gente quando o time é rebaixado. Tudo bem que isso é de uma época que as cotas de TV não mudavam, hoje em dia muda. Mas o que ele disse foi assim, ele falou, cara, quando você é rebaixado com um time grande, você tem que fazer um time de Série A para disputar Série B para você voltar. Porque aí você volta com certeza, senão você pode ficar amargurado lá. E parece que o Santos fez isso, o Santos fez um time agora com essa galera que contratou e ainda o técnico, que teria condição de disputar Série A, eu acho, pelo elenco que tem agora. Eu não tenho dúvidas de que esse elenco montado agora para a Série B é melhor, time titular principalmente, melhor do que o elenco que caiu em 23. Mas tranquilamente, tranquilamente. Só que tem uma ressalva nessa fala do Luxemburgo aí. O Luxemburgo é de uma época em que o grande caía e no ano seguinte à queda, ele mantinha a receita de televisão, que eles chamavam de cláusula para quedas. Então, o Santos ganhava, sei lá, 60 milhões de reais. Se ele caísse nos anos 90 ou no início dos anos 2000, no ano da Série B, no primeiro ano, ele continuaria ganhando a cota de 60 milhões da Série A. Se ele não subisse, aí é o abraço. Aí ele passaria a ganhar como todo mundo. Agora não tem mais isso. Então, agora o seu dinheiro cai, a sua arrecadação de TV, que hoje é a principal fonte de receita de vários clubes, ela cai drasticamente. O Santos até conseguiu fechar um acordo aí, com a Globo. E quando vai fechar com a Bete aí, vai ser o maior acordo do... Acho que ele vai, ele renovou com a Bete atual, aumentando, na verdade, não é nem uma renovação, ele manteve o contrato com a Bete atual, aumentando a remuneração, o pagamento mensal. Ele conseguiu fazer uma negociação para subir um pouquinho o valor, tipo assim, eu tenho outra aí no mercado, vamos ficar aqui e você sobe um pouquinho, senão vamos pegar com você. Aí os caras foram lá e compuseram. Mas você, não sei, com certeza, a negociação que o Santos fez agora para TV aberta e TV fechada foi melhor do que da média da Série B, do que os outros clubes, até porque os outros clubes estão com o pepino aí com o contrato que foi rompido. Não, porque eu acho que o Santos é o único gigante na Série B esse ano. Sim, sim. No ano passado tem um monte, esse ano não tem mais. Esse ano não tem, esse ano só tem de grandão, tem equipes importantes, tem gente campeã brasileira, tem o Guarani, campeão brasileiro, mas grandão, grandão, 12 maiores torcidas do país, tem o Santos. Então com certeza ele conseguiu um bom contrato, até pela habilidade ali do Marcelo Teixeira, mas longe de um contrato de Série A. Rebaixamento hoje é um buraco enorme para quem cai, é muito prejuízo para quem cai. Mas você está confiante que volta para a Série A? Eu acho que vai voltar, eu acho que esse time aí é plenamente capaz, a não ser que as lesões atrapalhem muito. O Juliano... Não tem nem Copa do Brasil, né cara? Não tem. Então mais tranquilo para jogar, né? É, no meio da lama você sempre acha alguma coisa boa, né? Você resolviu exatamente a situação. Então você vai para Belém ou para Manaus ou para Fortaleza, para Brusque e vai ter semanas livres porque não tem Copa do Brasil. E isso para um elenco com a média de idade do elenco do Santos é positivo. Agora, não pode lesionar jogadores-chave, como o Juliano perdeu grande parte do Paulistão e pelo que eu tinha lido ontem para domingo, que é uma decisão, um jogo único de quarta de final, ele só estaria apto a jogar 20 minutos. Cara, mas... Olha, eu vi isso aí. Você viu também? Não, vi. Falou isso aí, 20, 25 minutos. Cara, se eu quero soltar para jogar isso, não bota o cara para jogar. A chance do cara lesionar de novo é muito grande, né? Eu ouvi o torcedor falando assim, já que ele só pode jogar 25, então segura ele para a semifinal que ele joga 50. Então, eu imagino assim, porque a gente vê... Cara, isso é uma coisa que é tão... A gente normalizou muito o jogador jogar no sacrifício aqui no Brasil, mas isso é prejudicial para o cara. Cara, o flamenguista, o Arrascaeta, cara, ele está jogando no sacrifício desde 2020, pô. Ele está desde 2020. Incrível. Fudido. A final de 2021 que o Palmeiras ganha, o Arrascaeta está arrebentado, pô. Sim. Aquela final lá no Uruguai. E aí, a gente teve no 2023, né? Não, no 2022, a Copa, ele termina o campeonato brasileiro já mal fisicamente, vai para a Copa, não para, volta e continua jogando. Então, assim, quando o Della Cruz veio agora para o Flamengo, porque agora o Arrascaeta está numa situação física que ele não estava desde 2019. Ele está bem fisicamente... Eu não lembrava a última vez que ele tinha jogado 90 minutos. Terminar jogos, né? E ele está terminando, ele não está sendo mais poupado, ele está podendo jogar o jogo inteiro. E aí, eu falo, quando o Della Cruz foi contratado, tinha a gente contestar, será que ele não vai pegar o lugar do Arrascaeta e tal, porque o Arrascaeta não está conseguindo jogar e tal, o Arrascaeta nunca fez corpo mole no Flamengo, jamais teve isso. Ele não tinha condição física mesmo e jogava mesmo assim e foi importante mesmo assim, porque ele é absurdo. Mas agora ele está fisicamente bem, a gente está vendo que não tem nenhuma condição de imaginar tirar esse cara do time, tá ligado? E agora, finalmente, ele está bem fisicamente, mas é normal isso, quando a gente vê o jogador, o cara entra, igual no próprio Corinthians, o Luiz Henrique também, cara, no jogo o cara estreia e lesiona. O Coronado. O Coronado. Não estava bem para estrear, né, bicho? E olha que hoje a gente tem aí os exames, tem o tal do exame do CK, que é o exame que mede o desgaste e a iminência da lesão. E esse cara vai machucar, o CK está alto, então tira esse cara do próximo jogo. A gente tem umas ferramentas para ajudar a comissão técnica. Mas assim, muito mal comparando, é a vida do narrador. Sim, a Fono fala, olha só, a gente vai te recuperar, porque é um jogo importante, mas assim, se puder não fazer, se você estiver muito ruim, se puder não forçar, porque você corre o risco de ficar fora por um tempo mais prolongado. E aí vale para programa, vale para o repouso vocal, o silêncio. Na quarta-feira passada, eu fiz o jogo da quarta passada da Champions, que eu já não lembro qual foi, acho que foi do City, enfim, não lembro qual foi, eu saí do jogo assim, no fiapo de voz, porque eu vinha do clássico no domingo, um jogo da Champions na terça, um jogo na quarta, eu cheguei na quinta-feira e a minha Fono falou, repouso vocal, fica em silêncio, aí eu tirei a quinta-feira quase a manhã inteira, início da tarde, para não falar com ninguém. Tinha ido ao Rio para fazer um evento e tal, silêncio absoluto, e aí no evento à tarde, opa, a voz voltou. Agora sim. Agora vamos, agora vamos tocar em frente até a semana seguinte. Bom demais. Jorge, eu quero partir agora, voltar novamente para o futebol europeu, você falou de City aí, porque recente aí o Klopp anunciou um tempo sabático, vamos colocar assim, eu não sei se é uma aposentadoria, acho que não, acho que ele vai dar um tempo. Também acho. E vai ter também agora esse last dance contra o Guardiola, que é um negócio lendário. Como é que você vê primeiro esse ano, esse tempo sabático do Klopp, que é um dos gigantes que a gente tem aí em questão de treinador, e esse último embate aí, aparentemente, com o Guardiola? É, vamos brigar ponto a ponto ali, a gente teve o Clássico, que terminou empatado, pênalti polêmico no final, vai ser divertido essa reta final da Premier League, sem dúvida, mas eu acho que, além de lamentar, perder um personagem como o Klopp por um tempo, parece ser muito gente boa esse cara, né? assim, eu imagino que fazer um flow com o Klopp deve ser, muito bom, cara, a paixão, não é só o conhecimento, a paixão com a qual ele fala sobre futebol, sobre o trabalho dele, é um negócio que comove, brilho no olho, caramba, o Klopp, ele ama o que ele faz, agora, isso cobra um preço muito alto e eu acho que essa parada do Klopp é meio que um grito de socorro, assim, acho que a galera que cuida do futebol, do calendário, que toma decisões, ela deveria olhar para essa parada do Klopp com preocupação, e falar, galera, eu acho que a gente está esticando muito a corda aqui, o calendário está puxado demais, e um profissional como o Klopp, que se entrega tanto no estudo de cada jogo, você fazer isso duas vezes por semana, o ano inteiro, praticamente sem pausas, aí lá você é um manager, aí você sai de férias, mas você está planejando a temporada seguinte, você está fazendo contratação, reforço, indicando, observando, consome muito, ah, eles são muito bem pagos, verdade, muito, 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 muito acima da média de qualquer um, assim, e acho justo, só que eu acho que tem um alerta aí, eu acho que o produto, a corda está esticada demais, assim, a quantidade de jogos, e aí não é só o Brasil, e aí nós estamos dando o exemplo do Klopp, a Inglaterra tem duas Copas Nacionais, tem uma Premier League que chega Natal, Ano Novo, é uma loucura de jogo, você joga a cada dois dias, Natal, Ano Novo, virada de ano e tal, tem a Champions, ou a Europa League, no caso do Liverpool, eu acho que a gente precisa dar uma pisada no freio. É, porque justamente, o futebol perdeu, que nem a Champions, perdeu o Messi e o Cristiano Ronaldo, foi um ir para a Champions, e o futebol perdeu o Klopp também é um ir para o futebol, um ir para o produto, e é justamente, é porque eles são tão bem remunerados e ganham realmente milhões, é um bagulho insano, que eles podem chegar e falar, já é galera, valeu, eles já ganharam tanto dinheiro, sei lá, está sete anos no Liverpool, ele ganhou tanto dinheiro que ele pode ficar, acabou, ele não precisa fazer mais nada na vida dele se ele não quiser, e aí, o futebol, as entidades de futebol tem que entender que é cada vez mais a chance de perder esses caras, é enorme. Porque tem, por exemplo, o Abel Ferreira terminou o ano campeão, tem até um relato que esse eu posso confidenciar porque não tem nada que não possa ir para o ar aqui, o Mauro Betting conversou com o Abel Ferreira logo depois do título, na confirmação do título e tal, comemorações, o Mauro é palmeirense, todo mundo sabe e tal, e uma coisa que o Mauro me confidenciou assim, eu acho que ele até falou no ar isso de placa, cara, quando eu vi o Abel depois do título, da temporada terminada, o Abel estava esgotado, você olhava o semblante assim, suga as energias do cara num nível que ele começa a repensar, aquele momento em que ficou aquela indefinição, ele continua no Palmeiras, não continua, renova, não renova, porque isso não é teatro, é porque o cara chega num ponto e fala, cara, eu preciso ter família, eu preciso viver, é pressão, é cobrança, foi eliminado da Libertadores pelo Boca, cometeu erros o Abel, acho que muito pelo erro de estratégia dos dois jogos, mas aí vem uma cobrança que eu acho que é muito desproporcional em cima de um cara que tem muito crédito, é o maior treinador da história desse clube, pô. E do Brasil, um dos maiores que já passou aqui. De todos os tempos, então você vai cornetar, mas até, pô, é o Abel, não é qualquer um, tem uma medida para essa cornetada, para essa frustração pós-eliminação, então isso tudo vai cansando o profissional, o cara vai ficando sem energia, aí ele foi, tirou um mês, viajou com a família, foi para Portugal e tal, aí voltou meio reenergizado e se renovou e vai seguir. Mas eu acho que está cobrando um preço muito grande na vida pessoal, na saúde dos caras, no emocional dos caras, essa exigência de jogo quarta-domingo e essa baixíssima tolerância à derrota. Não pode perder, não pode ser eliminado, tudo é crise, tudo é o fim do mundo, tudo acabou, sabe, tem que acabar, tem que encerrar o ciclo, tem que mandar todo mundo embora, acho que todo mundo tem que pisar no freio, nosso calendário, a galera que faz calendário ter que pisar no freio, torcedor ter que pisar no freio na hora da crítica, entender que beleza, são pagos e muito bem pagos para fazer o que fazem, mas não são máquinas galera, são seres humanos e vão errar, o Abel errou a estratégia contra o Boca, pancada nele, crítica nele, como é que está a balança, ele acertou mais ou errou mais? Pois é. Eu acho que é muito descabido esse negócio com o Abel, porque aqui a gente vê, a gente vê que o Palmeiras é escorrentando o Abel, eu falo, cara, eu não acredito nisso que eu estou vendo aqui, eu tenho uma teoria, e eu estava até conversando com o nosso amigo de nata, que é palmeirense, eu acho que o torcedor, assim, não só o torcedor, o ser humano, ele se acostuma com o bom de uma forma muito rápida, então ele acaba esquecendo o que passou, você consegue, eu sei que você vai lembrar do que era o Flamengo naquela, só cara, olha o tempo que o Flamengo está bem, e você se acostumou com isso muito rápido, sabe, então às vezes o torcedor ele perde a noção do que já foi e do que está agora, o palmeirense, ele não tem mais a noção do que é ser um time que caiu duas vezes para a Série B, por exemplo, sabe, que vive na Pindaíba, o Palmeiras teve época que fez vaquinha para contratar um jogador qualquer, sei lá quem que era, então assim, era uma situação lamentável, hoje o Palmeiras é um dos maiores campeões, o maior campeão brasileiro, se tirar os faxes, ainda é, filhos da mãe. Mesmo sem faxes, mas enfim, se tornou um clube que agora, às vezes o torcedor ele esquece o que é passar perrengue, então eu vejo o torcedor palmeirense criticar o Rony. Muito? Nossa, eu acho o Rony muito foda. O Rony caiu do Luz, irmão. Exato. Mas aí é uma percepção, por exemplo, o corintiano que vive na Pindaíba, com jogadores que infelizmente deixam a desejar, um Rony para a gente seria do caralho, só que como hoje o palmeirense se acostumou com esse time bom, com o que o Abel fez, o próprio Flamengo, é difícil o cara ter essa consciência do que já foi e do que está agora. E eu também não quero ter a pretensão de entender na totalidade o que o palmeirense sente, me colocar na pele, mas a única coisa que eu peço é para a galera ter a medida correta de todas as coisas. O Abel não é que ele não possa ser criticado, não mereça ser criticado, ele erra como errou em 2023. Mas, gente, ele é ser humano e ele tem um crédito gigantesco com esse clube. Ele colocou esse clube num patamar inacreditável. Então, só isso. O profissional tem que ser cobrado, mas a gente erra muito na mão na hora da crítica. Você acha que a imprensa bate além da conta no Abel? Para caramba. Além do que precisa? Para caramba. Para caramba. Mais do que nos outros. Muito por clubismo, porque infelizmente tem muito bichinho do clubismo ali que contamina muita gente no microfone. Não são todos, claro, tem exceções honrosas, valiosíssimas, mas tem muita gente que leva... Os caras botaram apelido no Abel de colonizador, porque ele chegou aqui com uma postura colonizadora. Não, eu acho que ele é um cara que vem de uma outra cultura e que ele sente um choque com algumas coisas que se fazem aqui, que ele não está acostumado. Então é natural que ele tente colocar o olhar dele, a visão dele. Acho que em muitos momentos o Abel na beira do campo exagera para caramba. E aqui está um cara que narra jogos do Palmeiras no estádio e é verdade. Só que ele não é o único que faz. Então se vende também uma imagem de que é só o Abel. Aí vai outro dia o Belmonte, não, quem é esse português para vir aqui? cara, pelo amor de Deus, eu acho que se passa muito, muito da medida, adjetivação, rótulos, vamos analisar trabalho, analisa o trabalho, analisa o que o cara faz, os pontos positivos, os negativos, mas eu acho que a galera aqui bate demais porque tem muito cara que não é palmeirense e que não está feliz de ver o Palmeiras levantar a taça toda hora. Não, a gente fica aqui sem sacanagem, todo ano que passa a gente fala esse ano que o Abel vai embora, pelo amor de Deus. Seleção leva o Abel, alguém leva o Abel pelo amor de Deus, a gente não aguenta assim. O clima fúnebre que estava no programa aqui quando ele falou que ia ficar. Que ia ficar. Cara, e assim, isso é legítimo, sabe? Não tem nada de errado no cara que é rival se sentir assim. Agora, o cara começar a colocar peso maior nas críticas por isso, misturar as estações, pô, aí é viagem. Não, total. E aí assim, outro treinador português, o Jorge Jesus, essa semana, bateu o recorde de vitórias seguidas no Au e Lau. Foi quantas? 28. E cara, que louco. Toda hora parecia que o Au e Lau estava pegando o Outrad. Eu acho que jogaram três vezes nos últimos meses, uma coisa... O tempo todo o Outrad. Cara, qual o impacto disso para o futebol, esse negócio aí? Eu não consigo entender. eu não quero ser chato, eu não quero ser grosseiro, sabe? Mas caramba, nós estamos falando de uma liga periférica, estamos falando de um centro que nunca teve relevância no futebol e que dentro dessa liga, tem 16 na liga, dentro dessa liga, você tem quatro times com capacidade de investimento que brigam pelo título e tal, que receberam jogadores importantes e o resto dá uma distância assim, quilométrica. Então, pô, bacana, fica para o registro, fica para a história, mas eu acho a mesma coisa os 50 gols do Cristiano Ronaldo sempre foi um tema delicado para mim, porque é o meu maior ídolo dessa geração, jogador que eu mais... E olha que eu tive mais sorte por força de escala e de coincidência de escala de narrar lances do Messi do que do Cristiano, lances marcantes e tal, mas o cara que eu mais gostei de ver foi o Cristiano Ronaldo, o cara que mais me impactou, mais me emocionou e tal. E eu passei o tempo todo no canal metendo o pau do jeito que ele saiu do United e indo para a Arábia e tal, porque eu acho 50 gols no ano jogando na Arábia Saudita pouco relevante. Para ele, para o tamanho dele, um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol. Para mim, o Cristiano Ronaldo na história do futebol ele senta na mesa com toda a galera top lá, todo mundo. O dia que sentar lá, vai sentar o Pelé, vai sentar o Messi, vai sentar o Maradona, vai sentar o Cristiano Ronaldo. Para mim, ele está ali junto com os caras. Também acho. E eu lamento ver esse cara fazer 50 gols na Liga da Arábia Saudita. Quer dizer, lamento. E eu acho que ele poderia ter um final, sei lá, no Sporting, voltando para casa e tal, mas também, pode ter ainda, pode ter ainda, mas também assim, não tem crime nenhum na Arábia Saudita. Claro que não. O mercado na Europa hoje não está favorável. Ele já ganhou Champions para caramba, artilharia para caramba, um monte de bola de ouro. Jogou no maior clube do mundo. Jogou no maior clube do mundo, foi campeão várias vezes e não precisa provar nada para ninguém mais. Só acho que a gente tem que dar, pô, beleza, 50 gols num ano, fantástico. Mas na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, eu concordo. Não me empolga ainda. Pode ser que estoure, que o campeonato deu um bom. Você acha que o João Ronaldo vai para a próxima Copa? Ele está trabalhando para isso? Ah, do Cristiano eu não duvido, cara, sério. Eu acho muito difícil, tá? Bem difícil. 41 que ele teria, né? É, bem difícil e jogando nesse nível de futebol que joga hoje. Acho bem difícil. Vai depender também de uma questão política da federação de querer levar ele também, né? Porque eu imagino que... Ah, que assim, essa última Copa foi... Portugal foi uma decepção, né? Porque essa geração é uma das gerações mais talentosas que o Portugal já teve, né? Inclusive ele foi uma decepção, chegou a ser barrado. E aí o substituto entrou, arrebentou para o jogo, porque nas outras gerações que o Portugal até foi além do que foi... Foi quando foi semifinal? Foi em 2006, 2010, sei lá. Até foi um ano que o Portugal... Não tinha esse talento que tem hoje. Hoje o talento da seleção portuguesa é muito forte e ainda tem ele, né? Então foi bem decepcionante a Portugal nesse. E ele sai muito chateado, né? Foi triste e tal, porque não... E aí o Messi ganha, né? Ainda tem essa ainda, né? E ainda tem isso, né? Ainda tem essa ainda. Então eu realmente imagino que ele está querendo ajudar, né? Querer ele sempre quer, porque esse é um dos grandes méritos do Cristiano Ronaldo, assim. Poucos caras foram atletas de verdade nessa geração, no nível, na profundidade do Cristiano. Na verdade, eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele que meio que fez essa coisa de a gente falar que é essa geração dos super atletas, eu acho que muito por causa dele também. Porque, por exemplo, o Messi é fantástico, o Messi é um gênio e tal, beleza. Mas como atleta, não tem ninguém igual ao Cristiano Ronaldo. Eu, pelo menos, nunca vi, né? Dos grandes, assim. Os do passado, os nossos grandes, não eram esse nível de atleta. De obstinação, né? É, de obstinação e de físico e de treino e tal. A gente fala que ele não teve muitas lesões graves na carreira, mas não é um acidente isso, né? Não é um acidente. Não é porque ele tem a genética... Claro que ele tem a genética avantajada. Óbvio, todos os jogadores de futebol de alto nível têm. Mas não é só isso, pô. Não é só isso. É um preparo que poucos jogadores têm na história, pô. Preparo, foco, interesse, né? Dedicação. Acho que ele é um baita exemplo, assim, do que você quer mirar como um profissional de excelência. Você quer ser um profissional de alto nível? Você tem ali aptidões, você tem um talento, mas como você se elevar a uma categoria que talvez o teu talento sozinho não conseguisse te levar? É com muito trabalho, com muito esforço. É sendo um Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, para mim, é um modelo do profissional bem-sucedido que parte até de um sarrafo mais baixo de capacidade do que um concorrente, mas ele chega muito mais do que esse concorrente, porque ele não se acomodou só com o talento que ele recebeu. Sim, eu concordo. Cara, eu gosto do pacote do Cristiano Ronaldo. O pacote todo, inteiro. Lá ele, né? Opa! Lá ele, agora que eu percebi. Mas eu gosto do... Assim, porque o Cristiano, cara, eu gosto da persona também do cara. Eu também, eu também. Sabe? O Messi, porra, gênio. Não tenho o que falar do cara, mas a persona do Cristiano... Eu acho que é um a mais também. E futebol é entretenimento. Conta também o fato dele olhar para a câmera e dar aquela risadinha. As comemorações... Cara, isso é fantástico. Isso é a coisa que um ídolo faz. Olha quantos moleques aí mundo afora repetem essa comemoração, né? Isso é muito foda. Isso é o efeito que isso tem, né? Ia ser muito foda ver ele na seleção de Portugal e os caras da seleção fazer o que fizeram pelo Messi nessa última Copa. Correram pelo Messi. Moça, carregaram tudo por ele. Entregaram tudo. Ia ser muito legal de ver isso acontecer. O Pepe está aí com 41, 42, jogando mata-mata de Champions. Pois é. Por que não dá para o Cristiano em 26? Exato. Do Cristiano, eu não duvido. Não duvido. Jorge, a gente tem um monte de mensagem aqui para você. Então, vamos lá. O Hendrikizado, esse é palmeirense, né? O Silvio Caetano falou aqui, na verdade, para mim e para você. Ele falou, gostaria de saber do Jorge David, como cariocas moram no CP em São Paulo há um tempo, qual é o melhor lugar para se morar? Rio ou São Paulo, por quê? São Paulo diz paradíssimo isso. Eu, por mim, não volto para o Rio de Janeiro para morar. Eu estou junto. Jamais. Estou nessa aí. Adoro o Rio, tenho família no Rio, sou muito grato ao Rio. Tudo construí no Rio. Eu me tornei um profissional no Rio, eu me tornei um pai de família no Rio, recebi tudo no Rio. Minhas primeiras experiências foram no Rio, mas infelizmente hoje é uma cidade muito problemática para morar e São Paulo te oferece muita coisa. É, assim, eu já falei isso algumas vezes aqui no ar também, a minha visão é exatamente a sua. Só a sensação de segurança que eu tenho aqui em São Paulo já ganha de todas as coisas boas que o Rio teve para mim. E não estamos num paraíso, hein? Não, exatamente. São Paulo tem problemas seríssimos, mas o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é outro nível. Uma pena. Eu acho que para vocês dois que vêm de lá, aí alguém que mora aqui desde sempre, eu acho que também tem o acréscimo de o trampo de vocês tem muito mais oportunidade aqui. Com certeza. O nosso trampo, né? Com certeza. O nosso trampo, as oportunidades estão aqui. Claro que a segurança é o primeiro ponto, nossa família e tal, mas as oportunidades para quem trabalha com internet e com televisão também, no geral, é São Paulo. Assina embaixo. E isso, na verdade, foi o Rio de Janeiro que perdeu, né? Porque quando eu comecei há 15 anos, essas coisas estavam lá também. E simplesmente voltou todo mundo embora. Todo mundo embora. Sobrou nada, pô. Não sobrou nada. Inclusive a TNT Sport, né? É, inclusive a TNT. A Sport Interactive era no Rio. Hoje lá no... Pelo menos na época que eu saí, não agora. É energia, farmácia e telefônica. Eram as coisas que tinha para você trabalhar lá de grande, assim, de mercado. Porque petróleo lá tem petróleo. desbloqueou memórias. Telefônica, cara. Telefônica. Quanto tempo vocês não atendem uma ligação, mesmo no celular? Uma ligação. Eu não tenho telefone fixo. Eu também não tenho. Alguém tem mais? Eu não tenho. Olha o Lox mudou. Só uma coisa também, São Paulo. Clima. Eu sou um carioca que nunca se acostumou com o calor, com o clima do Rio, os 40 graus. O que eu sinto falta no Rio, na verdade, é a praia. Isso eu sinto falta da praia mesmo. Talvez por nunca ter morado na área nobre da cidade, perto da praia e tal. Eu sempre fui um cara morando distante, morando no subúrbio. Então também praia no... Pro cara que mora de frente pra praia, na orla, vai todo dia jogar o futevôleizinho. De repente tem que vir pra São Paulo, trabalhar todo dia na faria ali, mas esse cara sofre mais. O Renato Gaúcho não vem pra cá por isso. Ah, é? O Renato Gaúcho vai ter. É, cadê o futevôlei dele? Cadê o mar, né? Não, ele deu uma entrevista recente que nem viajar nas férias com a família ele quer viajar, né? Ele fala, pô, vou ficar entrando em avião. Prefiro ficar aqui na praia, no bar, no boteco, aqui no Rio. É, porque a casa dele é o Rio. É o Rio. Bora no sul, mas a casa dele é o Rio. O Leon Lox mandou 27,90 e falou que lendário, um dos melhores da profissão. O EFA, Cristiano Ronaldo, ligue, é isso e acabou. Lucas, não percam o vídeo. Reis de empates, tem isso? É, porque lá nos vídeos do YouTube, todo dia, da casa de apostas, eu coloco lá as cotações de algum jogo. Ah, tá. E aí eu dou o meu palpite pra aquele jogo. E muitas vezes eu digo que os jogos vão terminar empatados e teve um ano passado, no ano passado teve uma sequência que eu acertei assim uns oito seguidos, assim, empate, 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 aí virou o rótulo aí. Pois é, o William Oliveira mandou dois reais aqui e falou um abraço da Rádio Central a melhor narrador BR. Quem foi? É o William Oliveira. William Oliveira, Rádio Central, se não for a Rádio Central de Campinas, eu conheço a Rádio Central de Campinas, tem o Beto lá, o Decimar, tem vários amigos lá. Mas enfim, mas pode ser uma outra Rádio Central. Ô, Mouros, manda aí, você falou que tem mensagem de plataforma, manda pra gente aí. O Rony mandou. Jorge e Igor, pra mim, é um dos maiores narradores da atualidade. A narração na final do Cearense de 2015 foi incrível, ainda mais pra mim que sou o Fortaleza. O gol do título narrado duas vezes foi sensacional. Cross, um abraço, sempre espero teus vídeos depois do jogo do Corinthians. Valeu, irmão. É, isso aí foi, o Ceará faz um gol com o Assisinho aos 43, aí eu grito, é gol do título! Saída de bola, o Fortaleza faz com o Cassiano, aí eu grito, é gol do título de novo. E o Fortaleza foi campeão. É legal. É legal. A narração do Jorge no Remo Operário foi coisa de maluco, foi o dia mais feliz da minha vida e a narração contribuiu pra ser ainda mais marcante. Obrigado. Acesso do Remo da D pra C, a gente fazia no Esporte Interativo Série C e Série D. Caramba! A gente fazia, mata mata, primeira fase, mata mata, e o pau quebrava, amigo, era só jogo grande e a gente tava no Mangueirão em 2015, se eu não tô errando o ano, eu, Bruno Formiga, a gente foi lá fazer, pô, 50 mil lotado, e o Remo subiu naquele jogo pra Série C e eu fiquei feliz aí, foi uma narração legal, foi bem legal. Caramba! O Ícaro mandou, a torcida do Fortaleza é apaixonada pelas narrações do Jorge Igor, desde a Série C até o gol da classificação pra primeira Libertadores. Pergunta a ele qual o gol do Fortaleza mais marcante ele narrou e se ele lembra do gol do Cassiano na final do Cearense de 2015. Esse é o mais marcante, mas ele lembrou do gol do Depietre aí, que foi um Fortaleza e Santos naqueles anos que a gente exibiu o Brasileirão e foi um gol que, eu tava lá no Castelão nesse jogo e classificou o Fortaleza pra Libertadores, se eu não tô errando aí o gol, e eu lembro bem, foi um gol marcante, mas esse gol da final de 2015 do Cassiano, esse é histórico, o gol do título, o herói é você, Cassiano, os caras virou música de organizada. Caraca! Virou música de organizada. Isso é muito foda. Então foda contra o Tatu. Foi muito legal, muito legal mesmo. 2015 eu tava lá no Castelão também, naquela final, fiz a mim loco também. E pra finalizar, o Mike mandou, Jorge é incrível, tive a oportunidade de pedir pra ele narrar um gol mil e até me emocionei em ver a voz que marcou minhas tardes de Champions narrando meu nome. Você é referência e vai marcar uma era. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Alamadri. Obrigado, obrigado, meu mano. Deve ter sido provavelmente um videozinho que ele me mandou e eu gravei, porque quando os caras me pedem, ah, narra um gol, aí eu falo, teve o gol? Tem o vídeo do gol? Não vou inventar o gol. Vou imaginar o gol. Me manda o vídeo, eu me mostro o vídeo, aí tudo bem, aí eu narro, mando o áudio pra você, Cara, pra terminar, eu vejo muita gente pedindo pra você falar como é que foram, tipo, das narrações da sua vida, assim, o do Lucas, o do Iluminado, como é que foi isso? Essas duas específicas. Como elas surgiram, assim? É, como é que foi? Do Lucas e qual outra? Iluminado. Do Iluminado, será que é do Cristiano Ronaldo? É do Cristiano Ronaldo? Cara, assim, isso tudo surge com o grau de envolvimento que a gente tem com a história do jogo, né? Então, aquela preocupação que a gente tem de contar a história, de ir atrás. Então, por exemplo, o gol do Lucas, e aí eu tava contando a história de um time que precisava fazer três gols no segundo tempo, já tinha feito dois com o Lucas e tal, tava buscando. Só pra você continuar, não perde, o Lucas esteve aqui e ele falou que, cara, ele se arrepia ouvindo essa sua narração aí. Eu tive a chance, porque aí veio, isso foi em 2019, aí o Lucas ainda tava na Europa, não tinha muita brecha de vir pro Brasil, aí veio pandemia em 2020, aí a gente fez uma live durante a pandemia, de casa e tal, eu só fui encontrar o Lucas acho que em 22 agora, que ele inaugurou uma academia aqui em São Bernardo e tal, eu fui lá, gravei uma entrevista com ele lá e foi a primeira vez que a gente se viu, trocou uma ideia e a gente falou, cara, um tá marcado na vida do outro, pra sempre, você me deu a grande noite como narrador e eu te dei uma narração que ficou legal pra aquele momento. E o que a narração me deu de gancho? Por que é importante você estar super concentrado? Narrador, entre tantas coisas, é concentração máxima no jogo, principalmente quando você tá apenas no estúdio, você só tem a imagem que a transmissão te manda, você não tem mais nada. Então se você não tiver preso naquilo e no finalzinho do jogo o Tottenham tava precisando fazer um gol e tava naquele abafa, 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 aí teve um cruzamento pra área, o centroavante cabeceou pra fora e aí acréscimos e tal, já que você bateu o tiro de meta, o que o diretor de TV da UEFA faz? Ele começa a fazer uma seleção de imagens e ele vai cortando pro rosto de cada jogador do Tottenham, assim, desanimado já, no último gás, cansado, puta, não vai dar, não vai dar. Ele vai cortando um por um. Aquilo me deu um gancho, me deu um insight, falou, opa, é em cima disso que eu vou construir, nas últimas forças, no último gás e aí o jogo tá rolando e aí vem a bola do outro lado. Na hora que o corpo não responde mais ao cérebro, ao coração, aí quando eu vejo a bola tá chegando na área. Mas aquilo só saiu porque a UEFA me deu aquele gancho de imagens e eu soube fazer a leitura, porque o diretor de TV da UEFA, a transmissão da UEFA é um negócio animal, assim, ele vai contando histórias com as imagens que ele vai selecionando. Isso é muito louco, muito louco. Mas você precisa saber, você precisa ter a percepção e tá imerso naquilo pra poder, ele tá te dando a imagem, a história, ele tá contando 50% da imagem, os outros 50% são a sua narração, são as frases que você vai colocar ali. E é um puta poder de improvisar também, né? Também, porque você não adianta sair de casa com um caderninho de frases, sabe? Eu já vi, eu já vi gente fazer isso, assim, não é muito a minha, pode ser que funcione pra outros narradores e tal, mas pra mim não rola, tem que ser na hora. Como é que você vai prever? Eu vou ter um conjunto de frases, se sair um gol no último minuto eu vou usar esse aqui, se o cara fizer um hat-trick eu vou usar esse aqui e o iluminado do Cristiano. O Cristiano Ronaldo tava numa temporada onde todo o gol dele tinha, todo o jogo de Champions ele fazia um gol no final, ele resolvia o jogo, ele empatava o jogo no final e aí foi um jogo com o Atalanta que eu, pô, iluminado, divino e tal, porque era uma sequência de jogos, todo jogo ele tava carimbando no finalzinho era uma história que já tava em construção e eu só fui narrando mais um capítulo dela. Pô, legal demais, cara. Hoje em dia é foda esse negócio do Cristiano Ronaldo porque a galera mal lembra dele no United da primeira passagem que foi um negócio aquele time ele era insano. Era absurdo. É insano aquele time. Campeão da Champions, foi campeão em cima do Chelsea no escorremão do Terry. O Giggs, o Skowl, o Ferdinand, o Van Steroy, o seu trabalho de Rooney. E o Rooney, top. É, o Rooney, top. Rooney, prime. Alex Ferguson. Alex Ferguson, a lenda. E o Cristiano, cara, é louco porque o Cristiano ele teve uma virada de chave nele em como ele jogava porque o Cristiano no United e no Sporting ele era um jogador muito mais cisca-cisca. Ele era muito mais Neymar. Ele fazia muito... Ele passou, não sei o que acontece que ele tem uma virada, cara, ele passa a ser muito mais objetivo. Então o drible dele não era mais pro lado igual ele fazia, não era mais aquela firula pra trás, virou pra frente. Sempre vertical. Então ele diminuiu a frequência de firula e passou a ser mais objetivo e ele virou esse cara. E aí virou uma potência de finalização, de cabeceza, a impulsão dele era um negócio que parava no ar. Exatamente. Aí cabe a nós... Teve alguém que chegou pra ele e falou, Cristiano, olha, legal, você é habilidoso, mas meu irmão, vamos focar pra frente ou se ele teve essa percepção. O que é difícil o próprio jogador ter. Às vezes é alguém que chega, tá olhando, troca uma ideia e tal. Vamos ver. Um dia ele lançar um livro e ele vai falar. Um dia ele vem no flow, um dia ele vem aqui. Oh, quem dera. Muito obrigado, cara. Foi fantástico. Eu que agradeço. Muito legal. Muito da hora. Claro. Claro, com prazer. Que legal. Pô, muito bacana. Quer falar das suas redes, Jorge? Fala pra galera aí. Ah, é tudo fácil, né? Jorge Igor, o Igor com dois Gs no Instagram, Twitter é o mesmo interesse, agora o famoso X e canal do Jorge Igor no YouTube também, todo dia, meio dia. O Igor, você é dois Gs de família mesmo? Coisa da minha mãe, cara. Minha mãe disse... Não, mas isso é ótimo. Porque assim... É, mas é um pouquinho complicado. Você preencheu uma ficha, fala, ó, dois Gs. Não, tudo bem, foi fácil ter o endereço, né? Quando criou o Twitter lá e eu criei minha conta em 2009, não tinha ninguém. Sim. Mas quando eu fui, eu demorei a criar o perfil no Instagram e já tinha um fera que tinha colocado o arroba Jorge Igor lá. Só que ele não atualizava, ele criou e deixou lá. E aí, uns anos depois, o pessoal lá da TNT Sports me ajudou nisso, fez contato com o Instagram e eu consegui pegar o endereço lá. Hoje também tem uns verificadinhos, né? Já ajuda também. É, ajuda. Agora ajuda muito. Ajuda muito. Mas isso foi coisa da minha mãe, assim. O pessoal pode achar, ah, o Jorge... Ah, não é um nome de família isso? Não, não. A minha mãe disse que na época tinha um modelo russo. Olha que viagem. Pelo menos era um modelo. 2G no nome. Cara, que maluquice. Mas a intenção não era ter uma sonoridade, né? É, porque tem uma galera que de repente vai achar. Isso é coisa de numerologia, né? O Jorge começou a carreira, ele acrescentou um G por orientação da numeróloga. Não, não teve nada disso. Só 2G e acabou, meu amigo. Não teve nada disso. Tá certo. Muito bom, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. O que de hoje? Hoje é quinta? Hoje é quinta, quinta-feira. Então amanhã ele volta com o Várzea, tá certo? Amanhã tem. Torcer aqui pro Coringão. E a sorteio da Champions também. Ah, tem o sorteio da Champions também. É, o sorteio da Champions também. Que é o 8 da manhã. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Calma aí. O sorteio da Libertadores a gente teve que fazer programa. Agora o da Champions, o 8 da manhã é difícil, né? Peraí, é o 8 da manhã? 8 da manhã. Vocês vão entrar ao vivo? Vamos, na TNT e na Max. 8 da manhã, sorteio ao vivo. Porque ano passado a gente viu com vocês também o sorteio, o 8 da manhã pra internet é muito ruim. É zoado, é zoado. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado de novo. Obrigado, Jorge. Obrigado, eu. Valeu, Crosso. Valeu, David. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.